Bom, então boa noite, galera. Semana 14, 13, toda vez eu esqueço qual semana que é, mas eu acho que é semana 14. Bom, de antemão, o nosso grupo de estudo de semana passada não foi para o ar ainda, muito mais por conta de... Estou com os setups separados e aí colocou um setup para renderizar, eu achei que dava para usar o outro em relação a isso. Só que não dá e eu acabei enrolando e enrolando para colocar de madrugada e aí eu não coloquei no ar ainda a semana 13. Mas eu vou colocar, se tudo der certo, essa noite eu coloco para renderizar de semana passada e de hoje. Outra coisa que eu vou comentar já, porque já conversaram comigo e perguntaram, Ah, Bernardo, você vai editar o vídeo de semana passada porque você falou de jogadores específicos? Não, não vou editar porra nenhuma, até porque se colocou na internet é porque quer ser exposto. Então, tipo, se achar ruim, desculpa. Eu só fiz uma análise, ok? Acho que de feedback inicial é isso, mas fiquem tranquilos aí que vai estar tudo na nossa página, na nossa página lá no canal meu do YouTube. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu falei com os meninos até do grupo do Discord, é que eu estou procurando mais alguns regulares. Hoje o Tarcísio até apareceu lá no grupo, vou estar entrando em contato com ele em breve também. Mas eu estava querendo trazer um workshop de graça mesmo, juntar aí uns cinco regs para cada um dar uma aula numa semana. Pega aí um dar aula na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta. E faz uma comemoração ali no home game de quem participou de todos esses estudos no domingo, de comemoração. Estou tentando fazer isso, mas, como eu já disse, para esse projeto conseguir, para a frente está sendo difícil, porque divulgação é complicada, né? Para eu correr atrás de outros regs, muitas vezes esses regs sabem o tanto que é difícil essa divulgação, tipo, fazer os caras aceitarem também não é fácil. Então, se por um acaso, algum regue acabar vendo esse vídeo no YouTube, tiver interesse de participar de uma parada dessa, me chame. E outro também, se vocês conhecerem alguém que, de repente, possa ajudar num projeto desse, seria muito bacana. Não vai ter retorno financeiro nenhum, né? Mas você vai estar expondo, você vai estar expondo o seu trabalho, né? Então, você pode atrair alunos, você pode fazer um marketing para o seu time, um acaso, você tem um time, você tem, você ganha invisibilidade, ok? O Francisco perguntou se eu estou vendendo dólar ainda, sim, estou vendendo dólar. Ainda tem ainda, se não me engano, uns 400 dólares lá para a venda. Qualquer coisa, quando a gente finalizar aqui, é só me chamar lá no Face que a gente conversa, ok? Mas vamos iniciar essa parada, então. É muito bom ver que hoje a gente está iniciando o nosso grupo de estudo já com 18 pessoas. Se não me engano, é o início com mais players envolvidos. Muito nice isso. A primeira mão que a gente vai estar dando uma olhada aí é do Danilo. Big 3. Blind 50-100. Isso aqui é bem early game ainda, né? E vamos ver o que ele aprontou. Em geral, eu não peço para os jogadores separarem mãos que tiveram só dúvida. Às vezes o cara jogou tão bem a mão que ele quer confirmar se toda a linha é coerente e ele quer colocar a mão para o debate. Então, não precisa ser necessariamente que você teve dúvida na mão. O mesmo vale, ah não, pô, quero separar uma bad beat que eu tomei ali, não sei o quê. A gente pode até debater ela. Desde que você ache que poderia ter feito algo de diferente, né? Ficar ali só focando porque perdeu um flip não faz sentido. Um A's e 7. Esse torneio a gente começa com 5 mil fiches, então o Danilo está já com o triplo de fiches do início. E vamos ver o que rolou. Touve um limp e dois limps. Bom, eu vou passar a pergunta para vocês inicialmente, né? Vocês jogam de check? Vocês punem os limpers? Quem pune, pune quanto? E principalmente quem pune, por quê que pune aí, né? Vocês acham que é um move bom por conta de quê? Por enquanto a galera está falando tudo que vai de check. Tem alguém aí, né? Que está participando ao vivo aqui agora com a gente. Que segue uma linha de punir? Não tenham vergonha de falar, galera. A maior parte das vezes que a gente externar a nossa linha de raciocínio aqui. Por mais que ela possa estar muito errada, você ainda ganha com isso. Porque se ela estiver muito errada, a gente vai falar assim, velho, é por conta disso, disso e disso que é ruim, né? Ou então, se tiver, tipo, uma coerência ali que a gente não percebeu, a gente vai colocar ali para debate. Vamos analisar se realmente isso é bom ou não, né? Por exemplo, esse Asi 7 aí, não seria tão atípico ver pessoas punindo com esse Asi 7 e jogando fora de posição. Isso seria bom? Não vejo com bons olhos. Mas que existe jogadores que fariam isso e existam, né? Aí a gente pode até confirmar porque às vezes o próprio Danilo fez isso. Não sei. Eu estou vendo a mão junto com vocês. Mas aqui de modo mais padrão, o que a gente tem que pensar? É uma mão que é mais tranquila de se jogar fora de posição controlando o pote. Tá? Neymar Jr. está participando aí com a gente. Vou fazer aquele clickbait no YouTube falando que o Neymar participou aqui. Que aí vai dar view demais. A mão não desenvolve muito bem o pós-slope. Vai jogar fora de posição e você está muito deep. Eu acho ruim a escolha de dar mão para punir. Concordo. Concordo 100%. Beleza? Mas antes da gente ir, né? Ver o que o Danilo fez. Ou o que aconteceu, né? No pós-slope. Vamos pegar o Eclab aqui. E vamos pensar uma coisa aqui. O cara que puniu aqui, que abriu o limp aqui, o player 2. Vocês acham que o range dele é o quê? Vocês acham que ele abre todos os... Abre não, né? Ele entra de limp com os ases mais fracos. O que vocês acham que é o range dele? O primeiro passo para a gente começar a trabalhar mais os ranges é ir restringindo street por street. Uma dica que eu dou para vocês que estão participando ao vivo. Abra um Eclab aí na casa de vocês. Quem não tiver com o PS aberto, obviamente. E aí, quando eu fizer esse tipo de pergunta, você marca lá no seu PC mesmo, dá ok, copia aqui e manda no chat. Mandei no chat. Aqui. Porque aí eu consigo filtrar mais rápido. Fica mais dinâmico assim. Mas o que vocês acham aí que é o range de link do player 2? Manda para mim no chat aí. O que vocês pensam sobre o range de link? Por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Porque a grande maioria fala assim, Jogar microlimits é ruim demais, porque os caras limpam qualquer coisa. E aí eu não consigo pensar num range para eles. Estou mentindo? A grande maioria de vocês deve estar pensando assim. Ah não, jogar o 25 centis é complicado demais. Os caras entram de race com qualquer coisa, limpam qualquer coisa. E aí eu não consigo pensar em range nenhum para eles. O Passos falou que aí é N2 ou trepe. Neymar falou que é 2-2 mais, AX, 5-6 sutures e as broadways também. Como que a gente pode determinar um range onde a gente sempre vai trabalhar bem em pós-slope aqui? O Rodrigo até falou, todas as figuras e pares. Eu não sei quem é o player 2. Caso eu tivesse informação poderia ser mais fácil em relação a trepes. Mas eu não tenho, né? Então o que a gente começa a pensar? Range aqui vai ser N2. Pelo menos do player 2. Player 2 vai tender a poder jogar todo esse range aqui de limp. Pode ser um as-as, rei, dama-dama, as-rei? Pode. O cara pode ser muito ruim ao ponto de fazer isso. Só que é muito diferente um limp como primeira ação e um limp behind. Aqui, nesse limp behind do player 5, no caso, já não quer dizer que ele tenha todo o range aleatório. Mas por que você está falando isso, Bernardo? Porque uma coisa é você limpar como primeira ação, tendo as trepes, tendo ali todo o baralho envolvido. Outra coisa totalmente diferente é você limpar behind. Porque limpando behind, pensa só. Se você limpar behind um as-as contra um range aleatório, você tem 85% de equidade. Beleza, mas contra 2, contra 3, a cada 100 mão você começa a perder muito mais. Então, os as-as aqui, rei, rei, dama-dama, vala-vala, os próprios as-as e vala-mais, pelo menos, vão tender a estar punindo. Então, vamos colocar aqui um range de link behind, onde não tem o quê? O topo. Pode limpar com o rei e dama-sutu? Pode. Não dá pra tirar não, tá, galera? Mas esse topo aqui de vala-vala-mais e as-vala-mais é bem incomum de se ter o link behind. Podemos quebrar a cara e o cara ter um as-vala ali? Podemos, mas eu acho que as-dama-mais é 100% de certeza que o cara iria punir. Beleza? Por enquanto a gente tá trabalhando com os ranges aqui. Por enquanto tá fácil. E a gente tem um as-7. Vamos só analisar uma possível equidade aí pra gente. Ó, nosso as-7 tá até jogando bem. Contra um range de N2 e um range que não tem o topo, 40% de equidade. Mas isso aqui não quer dizer que a gente tem aqui que punir, tá? Se a gente punir, a gente vai acabar capando todo esse range que a gente tá ganhando. Pensa só, se a gente punisse aqui, o range que seria aleatório já deixaria de ser aleatório. Porque boa parte disso aqui, eu não vou marcar aqui tudo, mas boa parte dos combos fracos iria foldar. E isso a gente perderia equidade, né? Mas vamos manter, continuar mantendo aqui o 100% do range. O mesmo vale aqui pro próprio link behind, né? Quando a gente pune, boa parte desse range aqui iria embora e com isso a nossa equidade iria ficar muito mais difícil de jogar. Mas vamos ver aqui o que rolou pra soar. Danilo, foi de check, ok? Como a gente já tinha percebido, era melhor jogado. Vem um gordo aí que a gente ficou na broca do 6 e tem um backdoor flush draw. Não sei se tem alguém novato aí que tá participando pela primeira vez aí do nosso grupo de estudo. Mas caso tenha, ou mesmo o pessoal das antigas aí que, de repente, se for falado algum termo aqui que você não saiba o que é. Por exemplo, backdoor flush draw. Se você não tiver a menor ideia do que é isso, pergunta no chat, não tenha vergonha. SPR, essas coisas, tudo aí. Não deixem de perguntar, senão você vai ficar indo pra trás. Player que 5 sai liderando 1 blind. Vou ler a mente de vocês aí agora mais uma vez. Isso aí acontece pra caramba em microlinhos. O cara vai lá e beta 1 blind no flop, beta 1 blind no turn e depois ele vai lá e beta pot no river. E a gente nunca sabe o que o cara tem. O que que essa bet de 1 blind aí, fora de posição, representa pra gente? Quando vocês veem esse tipo de bet aí, o que que seria o mais padrão de se pensar? Vamos usar blocking bet. O cara tá betando, né? Meio que pra proteger um pouquinho da equidade dele e pra controlar a action. Porque se o cara aqui, por exemplo, se o Danilo não tem nada e o Player 2 não tem nada, os dois podem foldar. Caso eles tenham, por exemplo, um 5 ou um 4 ou, por exemplo, duas overs, eles vão dar só call. E aí ele toma volta, por exemplo, só dos over pairs. E olha lá, o do flush draw, de repente. Então fica bem fácil de ler o range. Não que eu ache que essa jogada é boa. Mas é o perfil que acontece. Principalmente em jogadores mais recreativos, tá? A pergunta que eu faço pra vocês é... E aí? Call? Tribet? Fold? O que que vocês fazem aí? Pode parecer boba, porque eu acho que todo mundo vai falar a mesma ação. Não acredito que ninguém vai, por exemplo, ir de uma tribete pesada aqui. Caso alguém for de tribete, mande a size e mande um motivo que você acha que seria bom de tribetar aqui, né? Mas, assim como eu já previa, no próprio chat confirmado, a grande maioria vai jogar de call. Mas qual que é o maior motivo pra esse jogar de call aí? Esse high tem algum valor de showdown, sim. Como eu disse, a gente tem backdoor, flush draw, broca do 6. E ainda tem uma over. A vantagem de jogar de call aí é pra realizar a nossa equidade e reavaliar a turn. Ok? Se a gente tribeta, por exemplo, é exatamente o que vocês falaram. Se a gente tribeta aqui, a gente capa o range do vilão. Vai ter menos combos dentro do range do vilão e vai cortar os blefs. Enfim, aqui o standard mesmo é só dar call. Ah, mas e se fosse um as que não fosse de paus? Continuaria na mesma linha? Sim. Mas, como não é um... Se não fosse um as de paus, no caso, eu só não teria um pouquinho mais de equidade. Minha equidade seria um pouquinho menor. Ok? Backdoor, gutshot e ace high. Jogaria de call aí, tranquilo. Eu também jogo de call aqui, sem problema nenhum. O que seria backdoor? Backdoor, flush draw, é quando você ainda precisa de pelo menos duas streets. Gutshot é a pedida ali, ó. Pra, por exemplo, o seis aqui. O seis seria o gutshot. Você tem ali ainda quatro autos, que são os seis, que estão ali no meio. Seria o famoso tiro certo. Onde você acerta ali aqueles poucos autos que te deixam praticamente nuts. Ok? Mas, enfim, continuem perguntando aí. Não tenham vergonha, tá? Vamos ver aqui o que o Danilo fez. O Danilo deu call. Lembrando que o Danilo também tá tendo mais contato, assim, direto comigo. A gente tá debatendo muito a mão lá no nosso grupo do Discord. E aí é bem normal as linhas minhas e dele tenderem a ser iguais. Talvez a gente possa fugir ali um pouco do padrão nas sizes. Mas, como linha de padrão de jogo, a gente tem um padrão bem parecido. Tomou dois calls. O call do player dois aqui quer dizer alguma coisa? Ele pode ter aí, sei lá, um 6x, 7x, 5x, 4x. Em geral, mesmo do range de N2 aqui, esse bordo muito baixo, né? Acerta muita coisa e o bordo muito alto favorece o call station, né? O cara que fala assim, ah, eu vou dar call aqui com o meu Dama Valé porque vai bater a Dama no turn. E eu sou a mãe de Ná. Então, que isso acontece, tá? E acabou que veio uma carta bem sonho aí pro Danilo. Obviamente, ele não tá nuts aqui, tá, pessoal? Uma coisa que vocês têm que lembrar aí é que a sua mão é um combo muito forte, mas você ainda perde pro 9x7. Teria escape contra um 9x7? Bem difícil, mas bem difícil mesmo. Praticamente nulo. Seria aquele spot de dar parabéns pro cara, aquele runou ali. Que a sua ação ali de atolar com esse 7 aqui nesse momento seria ok. Player 5 sai betando o spot. Parece que eu narrei a ação antes, né? Do cara que beta um blind e de repente sai mandando pra soca. Mas e aí? O que vocês fazem aí, pessoal? Vocês vão de call? Vão de tribete? Vocês vão de fold? Não imaginam que alguém vai foldar aí, mas eu vou fazer a pergunta pra ser coerente. Mas tentem explicar aí pra mim o que vocês fariam. O Brasil falou aqui, ó. A famosa mão que se o cara dá sorte ou azar, né? Se o cara tem 7 e 9. É, eu concordo. Ah, vocês falam que iria de tribete. Tá, e o resto, pessoal? O que vocês teriam o costume de fazer nessa mão? Neymar falou que vai de flat. Francisco falou que vai de tribete. José falou que dá razor pra ir crescendo o pote. Call pra dar margem pro outro entrar na mão. Francisco falou que faria 2 mil. Juliano falou que iria de call. Eu vou mudar um pouquinho o cenário aqui, ó. Só pra ver se a galerinha que iria de call iria mudar a linha. Caso o nosso as não fosse de paus. Se o nosso as não fosse de paus, Vocês mudariam? Iriam pra tribete? Eu quero estimular vocês a pensar não só numa linha fixa aqui. Vamos tentar mudar um detalhezinho. Ok? O Nuno falou que o cara aí joga de tribete pra tirar os possíveis flush draws E evitar os caras acertarem a qualidade deles. Muitos caras vão pagar pra ver flush no rígah. Você acha que o flush draw vai largar se a tribete tá aí? Não. Nenhum flush draw vai largar aí, pessoal. Se a tribete tá. Flush draw pode chovar. Flush draw pode dar call. Mesmo deixando o SPR muito baixo. Enfim, flush draw não larga. O fio de microlimits, ele é mais call station. Tá? Fiquem atentos a isso. Ok? Depende muito do jogador. Outra dica que eu vou dar em relação aos nossos grupos de estudo. Quando você estiver fazendo uma análise aqui, mas você não tiver padrão de informação, você é todos os vilões na mesa. Se coloquem na posição de todos os vilões. Pensem assim, se eu fosse o vilão ali que betou overpot, com quais cartas eu faria isso? Por mais que seja difícil, comece a fazer a análise dessa forma. É a forma mais fácil, na realidade. Melhor fazer o raise mais forte ainda. Tá ok? Tudo bem. O assessor quer o call dele sempre. Se ele chovar, é call. Não tem pra onde correr aí, não. Sim, pra quem tribeta aqui, obviamente, não tem fold. É tribete call. Como eu disse, o 9-7 aí, se o cara tiver, infelizmente, a gente tem que entregar as fichas e falar, ó, faça bom uso. Mas, os pontos-chave dessa mão aqui, por exemplo, se não tem o as de pausa ali, se você tem um as, por exemplo, de espadas, um as de espada, como você não bloqueia o flush draw, fica meio que obrigatório de você tributar essa mão, pra proteger a sua equidade. Vou dar um exemplo aí que vocês vão conseguir entender. Eu vou responder também, professor Francisco, só pra você ter uma ideia. Vamos colocar esse bordo aqui, ó. 5 4 8 6 6 Ok. Vamos colocar aqui, tirar isso aqui. Vamos colocar o nosso as de 7. Ó, mentira, tem colocado aqui. O nosso as de paus, nosso 7 de copas. Ok. E eu vou deixar os dois rendes aleatórios ainda. 79% de equidade. Equidade bem boa. E se não for o as, né, nosso querido as aí de paus. Caiu 1%. Porra, Bernardo, quase nada isso aí, cara. Minha, quase nada. Porém, aqui a gente tá trabalhando com rendes aleatórios aqui. Se a gente começar a filtrar melhor os rendes aqui, a gente vê que essa equidade aqui vai caindo. Tá? Juliano falou que iria de call pra puxar o outro vilão. Estou com o bloco do Nuts, talvez o outro com assuntos, Tribet. Concordo. Acho que existe essa possibilidade, sim. Entendeu? Principalmente porque esse spot começou com o Limpers. E esse cara que limpa aqui, o que é um perfil que combina muito com o Limpers? O cara que dá call demais. Call in Station, né? Então, só que aqui, o ponto mais chave que você tem que pensar também em relação a call aqui, é porque você quer investir todas as suas fichas. Você tem semi-nuts aqui. 700, mais 700 nossos, mais 700 do Player 2. Num cenário hipotético ideal. 2.100 fichas, mais 700, 2.800. Você não consegue chovar a Riva. Você não consegue colocar nenhum jogador, por exemplo, em chove. E se o plano dessa mão é, por exemplo, ir de Tribet call, é melhor tribetar aqui antes. Porque pelo menos você vai extrair o máximo possível. Não vejo como um problema aqui ir de call. Mas tem que ter dentro do seu arsenal alguma situação que você tribete aqui também. A parte ruim de tribetar aqui é que o Ringe fica extremamente capado. Porque pensa comigo. Vamos colocar aqui, ó, tudo que o Ringe é aleatório do cara. Obviamente, nesse flop, já não tem mais o topo aqui, ó. Azaz, rei, rei. Isso daqui, ó, não tem mais no range do cara. Tá? Porque se o cara estivesse nesse range, teria tribetado no flop. Pelo menos no flop ali, eu acho que seria mais coerente para o cara punir. E o mesmo vale também para esse range desse cara. Não tem muitos combos fortes aqui, tá? E quando você tribeto, o que vai te dar call aqui? Ou que vai te chovar? O set? Ou o flush troll? Ah, mas as trincas podem fazer isso, Bernardo. Não faça. Caso faça, ótimo, né? Tem que ter note que o cara é capaz de fazer isso. Mas em geral não faça. Então o range fica muito, muito capado, ok? Como eu disse, não vejo problema de decol. Não vejo problema em tribetar. Tribetando, o range fica bem capado. Não vai extrair muita coisa mais. Vai explitar com sets. E provavelmente, das vezes que missar ali o flush draw, o cara vai acabar dando give up river. O cara não vai te dar call sem nada, né? Enfim, vamos ver aqui o que o Danilo fez. Mas deixando claro, pessoal, uma coisa que eu sempre falo. Eu trago as possibilidades. Eu não vou cagar a regra aqui, não. Como eu disse, ah, mas o Bernardo falou que poderia e decol poderia tribetar. Então, pô, o que eu faço? Qual linha que eu sigo? As duas linhas são boas. Vai depender do tipo de jogador que você é. Se você é um cara mais agressivo, pode tribetar. Se você é um cara que está explorando mais o vilão de uma forma mais passiva, né? Se for olhar, ok também, né? A única coisa que eu falo que seria ruim aqui seria foldar, tá? Vamos ver o que o Danilo fez. Eu gosto do que o Danilo fez. E eu exemplifico isso aqui com uma palavra, né? Baluga. Só que é um baluga que é arriscado. Porque o baluga, em geral, a gente faz ele quando está numa situação bem nut. E que extrai ali de combos que, por exemplo, não conseguem largar. Por exemplo, você tem lá um bordo As, As, Dama e 2. E você tem As, As. Aí você dá o primeiro call e tal. Você dá a primeira bet, o cara te dá a call. Mentira, tem que ser o contrário. Você checa no flop para estimular a fraqueza do vilão. E aí no turn vem, tipo, sei lá, vamos colocar que dobre a dama. Onde o cara pode ter essa dama e ele nunca vai largar essa dama. Aí você aplica o baluga. Aqui a gente ainda está perdendo para alguns combos de mãos. Mas como eu disse, ainda é funcionável. Player 2 aqui foldou. E o Player 5 chovou. A gente acabou narrando. Antes da gente ver o que poderia acontecer na mão, a gente narrou todos os cenários possíveis. E aqui respondendo a pergunta do Francisco. Chovar aqui seria ruim? A pergunta que eu iria fazer para responder, e todos os outros podem participar disso aí também. Esse chove aí, ele seria por valor ou por blefe? Obviamente todo mundo iria falar por valor. Mas quando a gente chova por valor, a gente quer tomar call de mãos piores. E se colocar as mãos piores aqui, a gente vai ver, chovando, o ringe fica bem encapado. Observem só. Vou fazer um exercício rápido aqui. Pegaria aqui os combos aqui que tem 9, que tem 7, no caso, desse ringe. Deixa aqui todos os 7. Opa, esses 7 aqui também ficam. Todos os 7 vão ficar. E aqui, vamos deixar o seguinte. Daqui de cima, os combos que tem 7, obviamente, pessoal, eu sei que tem que tirar alguns combos ali, mas é para ilustrar, tá? Esses aqui, vamos colocar que não tem a pausa. E todos esses outros combos aqui, que não sejam os pares, né? Eu vou tirar os pares também. Ele só faça isso, de dar o call ali, por exemplo, com o flash draw. E vamos ver a nossa equidade, né? Vamos selecionar o night. Esses combos daqui de cima, folda. Não tem esses pares. 7,7 fica. E as trincas também, em geral, não fariam isso. Juliano falou, chove num polarismo com força mediana, tipo dois pares com draw? É, pode ser. Dois pares com draw, até acho que sim. Mas isso aqui é só para ilustrar um pouco mais, só para a gente ver a relação de equidade. Nesse mesmo bordo, tá? Olha aí, para vocês verem que o nosso ase 7 não é tão forte. Eu postei um exercício de um ase dama onde todos falaram que chovariam. 99% das pessoas falaram que chovariam. Eu não discordo em relação ao show. Eu discordo de supervalorizar uma mão. Essa mão do ase 7 que muitos vocês iriam olhar para ela e falar o seguinte, porra, eu vou ganhar sempre. Foda-se. E aí, quando você pega em equidade, por exemplo, nos casos de se chovar, que foi a pergunta que foi feita, o nosso cuidado não é tão grande se não. De ser em mãos, a gente vai ganhar quatro vezes mais que o vilão. E aí? Então não pode supervalorizar demais. Mas vamos ver aí o que rolou no final das ações. Porque a gente conseguiu mapear todas as possíveis linhas. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira comentar alguma outra coisa que poderia ter sido feita, manda no chat. Eu estou lendo todo mundo, tá? Se eu esqueci, manda de novo. Eu gosto desse baluco que ele deu, mas quando eu faço isso, os caras sempre foldam e eu não extraio de mais nada. E quando eu dou o call, às vezes o cara chove e eu extraio mais. Se o cara arrumar, parabéns, faz parte. Acho que vale o risco, sim. Como eu disse, não vejo problema de dar o call, né? Para estimular esses possíveis rindos mais fracos. Mas, é questão de risco também, né? E outra também, que é o ponto que se você não trilberta, você não consegue extrair o máximo. Por exemplo, se o cara for de check river, você não consegue fazer e entregar todas as fichas, né? Acho que o chove facilita para o vilão foldar. Concordo também com o Juliano falou. Runar seria dar sorte, tá, Francisco? Seria o cara acertar, aliás, os rivers que são bons para eles e que quebrariam a nossa mão. Mas, como eu disse, quem tribeta é tribetar para atolar. Então, vamos ver se a gente acertou pelo menos o range ou se o cara é um completo mongol aqui mesmo que está fazendo com qualquer porcaria. Eu não consigo ver a gente tão fracos. Me surpreenderia se fosse, por exemplo, um 4-4, um 5-5, 6-6, que jogou assim. E caso jogou assim, por exemplo, o chove com 4-4, 5-5 ou 6-6, seria por blefe. Então, blefar uma trinca seria criminoso. Então, fica também uns feedbacks sobre a mão. Mas vamos ver o que o cara tinha. 3-2, seguido para baixo. uma asa ainda assim é muito ruim a jogada. Porque, pensa comigo, o que esses dois estão fazendo? 3-2, no caso. Quando ele chove aqui, está blefando. Ah, mas Bernardo, o cara está seguido e está blefando? Sim. Por que ele está blefando? Se ele estiver jogando por valor, ele quer extrair de mãos piores. Quais mãos piores vão dar call na formato de chove dele? Nenhuma. Então, ele está blefando a seguida dele para baixo. Pô, nunca percebi isso, Bernardo. Esse detalhe aí nunca tinha pensado. Valor e blef é difícil. Sim, é difícil. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ficando. Mas o cara, basicamente, aqui é até bom a gente ver esse showdown, que é um cara que praticamente não tem conhecimento de valor e blef. Blefou uma seguida. Como seria o padrão para ele se jogar com esse 3-2? No caso. E outra também, que aqui fica descarado o baluga. Qual que era a única mão que o Danilo iria dar esse clique? Só o 7. Mas nenhuma. Talvez 9-7. Também ele poderia fazer assim, mas acho que 9-7 valeria muito a pena até aí de call. Mas só 7 que jogariam assim. Então, muita ingenuidade do player 5. Mas enfim, uma mão que a gente gastou um pouco de tempo até a mais do que o normal. Mas eu acho que é bacana para vocês verem que qualquer mão vale o estudo. Qualquer mão vale dar atenção. mesmo que pareça ser uma mão banal. Esse é o problema do Raze. Fica muito face-up. Exato. Concordo demais. O Raze realmente fica muito face-up. Porque fica na cara que você tem esse 7. Porque nem o Flashdron jogaria assim. Só que exatamente o que o Neymar falou. Se o vilão não entender isso é bala. Pois é. Se o vilão for recreativo, olhou o Sharkscope, o cara doador de dinheiro. Tipo, o cara não vai ter capacidade de foldar uma seguida para baixo ou não vai ter capacidade de foldar uma trinca, explore isso nele. Quanto mais você puder explorar jogadores fracos, melhor para você. Vamos deixar essa mão separada aí. Vou guardar ela para a database também. Beleza. E vamos para a próxima. Lembrando que a gente tem mãos do Danilo e do Diego, se não me engano. Caso alguém tenha alguma mão aí ainda dá para mandar. Porque tem muitas mãos do Danilo aqui. A gente pode dar uma mixada aí para poder abranger mais pessoas. Rei e Dama. Esse aqui já é um deep payout. Torneio muito bom. E para nós um dos torneios mais fáceis do PS. Ele entra junto com o Daily e o 1,10, 1. Então, os free outs em geral, 1,10, 1,10, 2,20. Daily com o rebuy e o zoom de 1,10 são os torneios mais fáceis de MTTs do PS. Mais uma vez a gente trabalhando com o Limpos e a ação chegou agora só que a gente tem Rei e Dama. E aí, pessoal? Dessa vez aí vocês punem ou vocês vão de Limp behind ou vocês foldam? Eu acho que ninguém vai foldar, né? Mas o que vocês fazem aí? O Diego falou que vai punir. Quem pune aí pune qual size, pessoal? O Francisco falou que tribetaria. Aqui não tem como tribetar. Para a gente tribetar tem que ter tido um raise e o Limp não é considerado raise. Então, aqui seria a primeira ação. Punir 250, 180. Tá. É uma situação bem mega deep aqui. Talvez vai ter gente que vai puxar a size mais para cima. Talvez vai ter outros que vão puxar mais para baixo. Mas a gente tem que trabalhar com margens. Tá ok? acho que 200 é justo, 170. Dentro desse cenário aqui eu não gostaria de fazer menos do que 170, menos 175. Porque isso dá muita odds para o resto do pessoal. O ideal aqui é fazer em torno de 180 até no máximo ali uns 220. 250 eu já acho muito. Outra coisa que vocês têm que perceber. O cara está limpando do TG. Quem tem a HUD aí, antes de punir, dá uma olhada de pé aqui e PFR. Ok? O Júnior falou que vai para punir e jogar o HU. 230 aberto. Acho ok. 230 eu acho que seria o limite. Limite mesmo. Não faria mais do que isso contra um vilão só. Contra dois vilões eu faria uns 250, 270. Mas contra um vilão só eu acho que a gente pode traçar como 170, 180. até 220, 230. Vamos ver o que o Danilo fez. Fez 200, está dentro da margem com problemas. E acabou tomando call. Esse range de limpe call aqui não quer dizer muita coisa. Até porque o que acontece quando os caras entram de limpe por trap do UTG? Eles jogam de limpe show, limpe for bet, limpe tribet. Quando ele não tribetta nem nada aqui eu não vejo tantas traps aqui dentro do range. posso até quebrar a cara mas não consigo ver muitos traps aqui. Muito cara de pocket pairs, conectores naipados e até algumas broadways mais fracas. Veio o rei, sonho. E o vilão saibetando o overpodge. E aí pessoal, o que vocês fazem? ótima mão pra estudo essa aí, vou deixar vocês pensarem, não precisa escrever rapidão aí nem nada disso, podem pensar com calma, tá ok? Call, 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 todo mundo vai de call aí, não tem ninguém que vai pra uma linha diferente não. Vou deixar essas possibilidades pra estimular às vezes o cara que pô, ele tá vendo todo mundo mandar call aí, mas ao mesmo tempo ele percebe que no jogo dele ele nunca iria da call, ele iria de tribete. Eu quero que esse tipo de pessoa opine, pra pelo menos a gente entender o motivo que ele pensa aí. Ok? Enfim, call por valor, manter range de blefe, no geral, todos os pontos aí necessários foram traçados. Por que que a gente não tribeta aqui? Pra matar, manter os reis piores, pra manter ali os blefe, e outra, quais mãos jogariam fazendo overpote aí? Se o cara for muito bom, mas muito bom mesmo, ele pode fazer esse trincado em 4-4 ou 7-7. Porque ele sabe que nenhum rei vai foldar. E ali, quando a gente faz a punição, tem até muitos reis no nosso reino. Mas eu não acredito que esse cara seja bom. Não consigo crer a isso. Ok? Deixa eu ver aqui mais as mandadas. Qual pra manter os blasts e reis fracos? Aqui essa bet forte visa fazer o fold do hero, mas claro que ele pode ter um overpair também. Sim, ele até pode ter um azar rei-rei, mesmo que seja em uma sequência mínima. Mas, se ele tiver esses combos aí, dificilmente a gente vai conseguir largar, porque a treca dele vai ter funcionado. aqui é um cenário típico de jogar de call mesmo, pra manter o reis fraco do vilão. E outro, a gente já sabe que aqui, dando esse primeiro call, se ele mandar outro, o que a gente faz no turn? Chova na cabeça dele e ele vai estar muito comitado a dar o call. Então, a gente consegue essa mão aqui atolar ela quase que 100% das vezes. Não vai ter praticamente nenhum turno que seja ruim. Ah, mas Bernardo, um aso é ruim. Não, um aso também não é ruim. Praticamente, quando ele faz isso aqui, não tem aso no range dele. Se tiver asas, que ase rei não tem, ase dama, em geral, esses combos não vão ter, no meu caso. Vamos ver o que eu, Danilo fez. Deu call, também jogo nessa linha. Dobro 4. A dobra do 4 não é das melhores cartas não, tá pessoal? Tem muito vilão bem fraco aí, que poderia fazer isso, por exemplo, com aso 4. A questão é como saber se ele tem esse 4 ou não. Se ele saiu penchovando aqui, seria um pouco bizarro e eu iria snapar, mas se ele checa aqui, iria me assustar muito. Ok? Eu também concordo ali, igual foi falado, não tem muito 4 no range dele não, concordo também. Caso tenha, por exemplo, é só o que? 4-4 ou ase 4? Mas se ele checar aqui, quais mãos checam aqui? pode ser um ase 4. Entendeu? Então o check aqui iria me deixar mais desconfortável do que a própria bet. Ok? O professor falou, ah, mas esses torneios baixos. Microlímites, velho, é um torneio mais fácil, cara. Entendeu? Tipo, ele pode ter um rei 4? Pode, mas tem um rei aqui já no baralho, tem dois 4. As frequências ficam muito baixas. Tipo, as frequências de vez que ele vai poder ter esses combos. Então, e outra coisa, microlimites, pessoal, quem não bate microlimites, não adianta, não adianta querer se iludir que vai bater middle limits ou high limits sem passar nesse degrau, tá? Não vai. Fica aí já o que? Mas vamos continuando, vamos ver o que o player 5 fez aí agora. Acabou saindo chovando. Como eu disse, se ele checasse, eu teria mais medo. Quando ele sai chovando aqui, eu snap isso aqui. Creio eu que ele deva ter um rei 10, rei 9, ou o próprio rei Valete, também poderia jogar assim. Mas, praticamente isso. 5 e 6, talvez também. Eu acho que é bem justo de pensar que pode ter jogando draw mega agressivo. Mas eu não fugiria muito desse range. Talvez um 5 e 6, rei Valete, rei 10, rei 9 e blets totais. Tipo, nada com nada. Mas eu não vejo praticamente nada aqui desse show ganhando dele. por sorte, Danilo deu call para a gente ver se vai ter acertado isso aí ou não. Uns pares brefando, um jogador fraco faz isso também. Concordo. Pode ter alguns momentos. Dava call, dessa acho que não escapo. pagaria e se ele tiver overpair, parabéns. Eu acho que não tem muito overpair aqui não, cara. Se tiver azar, se tiver azar aqui, não tem muito o que fazer também não. Fazer o snap aqui também, vai ganhar, você vai ganhar muito mais vezes do que perder. e o cara, eu acho que era cego e estava jogando. Não tem nem o que falar. Aí o pessoal vai falar assim, microlimits é uma desgraça para jogar, nada dá certo lá, eu aprendo as teorias e nada dá certo. porque bom é jogar contra jogador bom, não jogar contra cego aqui, que é complicado. Enfim, um bom sonho, ficou bem dito nesse torneio aqui nesse momento. Enfim, exatamente o que o Neymar aí falou, coloca note, porque esse aqui é um doador universal. Eu dentro do PS eu tenho uma tagzinha que eu coloco que é um verde mais escuro, que é o famoso muito fish, doador universal, meu cara é que só doa dinheiro. Vamos continuar, vamos para a próxima. Mais um bom dia, ele ganhou. Sobre esse vala-vala aqui eu não vou nem perguntar se vocês punem ou não, porque creio eu que todos vão punir. E eu já vou dar uma estendida aí na questão da size. Eu vi um limper só aqui, 80 a 100 no máximo. Mais do que isso é muito, menos do que isso é muito pouco. Beleza. Certinho. tomou dois calls e vem dois alhos no bordo. Vamos recapitular a ação. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. No range do player 1, aqui ó, player 1, tem as no range dele? Vocês acham que tem as no range dele? Pergunta bem simples. Igual, teve gente que falou que sim, tem gente que falou que não. Por que eu estou perguntando se tem as no range dele? Ele limpou. Quando ele limpa aqui, pode ter as. Ases fracos. Tá? É a famosa pegadinha que a gente faz. Porque a gente vê um limper e às vezes a gente exclui os ases. Tá? Mas pode ter ases fracos sim. No range de call, tem ases? Tem ases. E nem sempre os fracos. Pode ter aqui. As e vala menos. Tá? Como que a gente vai saber se algum deles tem um as? Se, por exemplo, player 7 sai liderando, player 1 dá call, pode foldar seu vala-vala direto. Porque no range de call, ou o cara tem as, ou o cara tem flush draw. E principalmente esse outro cara aqui, pode ter muito as também. Então, fiquem atentos a esses pontos. Vamos ver aí pra gente narrar essa ação. Vamos ver o que aconteceu. O cara deu check. O outro deu check. E aí? Check ou bet? Vou deixar na mão de vocês aí pra responder. Check tranquilo. E o resto aí do pessoal? Quem beta, qual size que faz, tá? Francis falou que a bet não seria ruim, mas qual size? Seria uma bet por valor ou por black? O Anderson, bora testar pra ver se tem um as? Tudo bem, sem problema. E aí, eu vou colocar o value check. Bet, não apareceu quantos por cento e você disse que por valor? Tudo bem. Eu iria de check de qualquer jeito, mas com o valet e paus fica mais fácil. Ponto bem chave, aí a gente tá bloqueando o flush. mas vou dar uma ilustrada aí pra vocês, tá? A grande flow tendência dele é de check também. Pra quem tá querendo betar aí, principalmente quem tá querendo betar pra testar se o cara tem um as, você não precisa fazer isso. por que que eu perguntei se os caras tem as no range no pré-flop? Pô, se eles tem ou não tem, você já sabe disso. Todos os dois tem possíveis as no range. Você não precisa betar pra saber, pra confirmar isso, não. Mas se for assim, pensa só, pô, eu vou te dar uma moeda de um real, né, e você tem que apostar. Esse é um exercício bem típico, né, que tem, eu já até postei isso na minha página, né, onde você tem três cartas possíveis. Você tem um as, um rei e uma dama. E o vilão também pode ter um as, um rei e uma dama só também. Se você sair com um as, obviamente você sempre beta. Porque você extrai de mãos piores. Se você sair com um rei, obviamente você sempre checa. Porque querendo ou não, você pode ir de check call, porque o cara pode blefar a dama. E se você tem a dama, você sempre beta, porque você pode fazer o rei foldar. Só que isso é valor de blefe, tá, pessoal? Tem as, mas tem muitas coisas também. Sim, mas o que que as outras coisas fazem? O que que as outras coisas que não acertaram nada aqui vão fazer? Foldar, né? E quando você, você mandou, você até falou assim, bet por valor. Quando a gente beta por valor, a gente quer tomar call. E quais mãos dão call aqui na gente? Ases, flush draw, só. Então, pra quem tá querendo ir de bet aí, você tá blefando seu vala-vala, tá? Já vou deixar bem claro. Ah, mas Bernadio, eu extraio do flush draw. Sim, pega a equidade aí. Coin flip. Tá? Só pra deixar isso claro. Conseguimos betar no tânio pra extrair dessas mãos. Então, precisamos proteger a nossa mão. Exato. E outro ponto, né? O que que acontece na cabeça dos vilões ali, quando você te checar? Ele vai pensar assim, Danilo não tem as. Mas vou blefar meu 8-8. Vou blefar meu 7-7. 6-6. O cara pode ir pra um blefe totalmente maluco com o rei-dama. Então, você aumenta as suas possibilidades de ganhar mais dinheiro. Então, betar aqui é muito ruim, tá, pessoal? Em geral, quando eu poderia betar e fugir um pouco do padrão aqui? Talvez, se esses dois jogadores aí tivessem tendências mais agressivas, assim, muito agressivas turn e river, eu poderia ir pra uma linha de bet-slop pra decidir, porque eu não iria conseguir pagar tanto turn e river, né? Enfim, mas teria que ter informação pra eu betar aqui e essa informação teria que ser muito relevante, tá? E outra, se o big betta e o outro dá call, você consegue escapar sem gastar fichas. Sim, com certeza. Mas vamos ver o que o Danilo fez aí, né? A gente tá explorando as linhas possíveis, mas a gente não sabe o que ele fez ainda. Ele foi de check, como eu disse, o Danilo tem as linhas bem parecidas com a minha. Veio um set. O que que esse set mostra pra gente? Blank, né? Só que, o que que esse cenário mostra? Se alguém betar, a gente pode dar call. A gente não vai foldar, se alguém sair betando aqui, a gente não vai foldar, porque a gente explorou o quê? Os blasts dos vilões. E abre alguns draws também, realmente. O cara sai betando. A gente checou no flop justamente pra explorar esse tipo de bet. vamos dar primeiro call aqui. E vem um 2, que também é blank, e não completa draw ali de flush draw, no caso, mas tem até uma leve conexão com 3 e 4. Porém, 3 e 4 defender uma punição de limpa de 4x, acho que não tem dentro do range. Nesse momento aí, você tá perdendo pra alguns ases, e ganhando de todos os blacks. vão ver que o leve. Vocês lembram que eu falei pra vocês o seguinte, tem ases no range do cara, que seria basicamente esses ases aqui. Tem as broadways, tudo isso aqui jogaria de call pré-flop, 10, 10 menos, pode colocar uns conectores naipados, fecha isso aqui, fecha isso aqui, seria mais ou menos esse range que a gente trabalharia pré-flop. No flop, o cara não saiu liderando, vamos voltar lá. Vamos ver se a gente acerta o range do cara. No flop aqui, ele foi de check, ok, e ele saiu liderando nesse turn. No turn, ele pode betar com todos os aros? Pode. Pode betar com todas as brothers que não acertaram nada? Pode. Pode betar com 10, 10, 9, 9? Também pode. Continua mantendo todo o range. Então, por isso que a gente dá call. só para vocês terem ideia, vamos colocar aqui o bordo, as copas de pau. Copas de pau. Qualquer outra carta, 5 de pau. no turn, veio 7. Não vou colocar naipe nem nada lá no range do cara. E a gente tem vala-vala. E eu também nem vou estipular nenhum naipe para o nosso vala-vala, porque vai diminuir pouca equidade, aumentar pouca equidade. olha aí. Nesse mundo de ases que tem aqui, quando a gente dá call turn, a gente está ganhando ainda contra todos os combos ali, de blefe e de valor. Vem um 2 no rival. Vamos ver o que o cara vai fazer. Vocês realmente acham que o cara com as vai fazer meio pote aí? Ou um pouquinho a mais que meio pote? O que o cara com as vai fazer aí? Polarizar a ação enxovar. Seria o padrão. Mesmo sabendo que o cara com as teria que ter sido mais esperto para fazer uma saída um pouco mais alta para ajustar o SPR. Mas o cara não foi. Mas ainda que ele tenha os ases aí, todos esses combos aqui podem betar por valor ou por blefe. Como saber se eu posso dar call ou não? Sem pensar em equidade, sem pensar em nada. Conta os combos. Vamos pegar aqui. Vamos copiar aqui. Vamos ver quantos combos a gente está ganhando. A gente está ganhando aqui. Estamos perdendo para os ases. Estamos perdendo aqui. Tem algumas trincas ali também. Trinca de 5 a gente está perdendo. Trinca de 7. Trinca de 2. Isso. Esses são os combos que a gente está ganhando. Aqui a gente separou 200 combos de mão. Vamos fazer agora com os combos que a gente está perdendo. Vamos ver quantos combos que dá. 178. Ou seja, longo prazo a gente dando esse call a gente vai mais ganhar do que perder. Conseguem visualizar isso aí? Eu sei que para vocês aí pessoal do grupo de estudo tipo assim, para mim e para o pessoal que está fazendo o meu curso a gente trabalha fazendo isso aí várias vezes. É meio exaustivo até. Fica fácil de visualizar. Mas às vezes alguns de vocês estão participando pela primeira vez e não sabiam nem que existiam essas paradas de combos de mão. Mas é justamente por conta disso que deixa a jogada lucrativa para dar o call aqui. Possivelmente a gente vai acertar o range. Ok? Aí eu dou o call sempre. Dou o check flop para pagar essa size e size de sonho para pagar o call. Eu concordo 100% com o que você falou. Olha aí. Nem tinha rei 4 dentro do range. Se colocasse mais coisa aqui ficaria ainda melhor. E o que é necessário de fazer nesse tipo de mão? Além de tudo colocar no ult. Ok? O ponto chave é quando os draws missarem devemos abrir o nosso range de call. Quando baterem os draws devemos restringir e fechar o nosso range de call. Sim, com certeza. Se tem rei 4 no range tem tudo. Concordo também que ele defendeu um rei 4 do big aqui com certeza ele defende N2 ou pelo menos todas as sutads. Beleza? E colocando todas as sutads aqui por exemplo se for colocar aqui pelo menos as brothers que tem blockers se a gente colocar aqui já aumenta consideravelmente já o número de mãos que você está ganhando. Então é bem absurdo a quantidade. Beleza? Então fica aí mais uma análise que para nós eu acho bem injusto. Essas análises de caso facilitam demais quando você faz essa análise e quando de repente você está jogando você lembra dela. Porque o cenário se repete. Vamos lá. Vamos continuando. Ainda tem mão para ver. Acho que esse vai lavar. É o mesmo. Acho que eu abri ele duas vezes. esse aqui já é um big de 5500. Digo que eu dou antes de a gente olhar a mão não sei a grade que vocês jogam do Danilo em específico. Eu sei que ele joga eu acho que até 750. Não sei. Talvez tem alguma coisa mais cara. Até 550 que ele mandou aí. Coisa que eu fiz no samba e aconselho a vocês fazerem também. Atualmente praticamente quase simples que eu estou grindando já faço. Só abro em situações bem específicas para aumentar o volume de tela mesmo. Mas tirem da grade 55 centos tanto big hot porque paga extremamente mal. Ah, mas você pode ganhar 200 dólares lá e tal de um sul de 8 mil pessoas. Joga ali sei lá dois 50 145 players que vale mais a pena. Vai ter um vai maior e enfim só table select vai ficar melhor. Para quem está jogando essa grade que vai ali até 5 7 mesmo sendo major não 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 façam essa parada de abrir torneios muito baixinhos não. Eu vou dar vou dar uma explicação que foi exatamente o que os donos lá do samba falaram para mim. O Kelvin o Kelvin o Marcel o Pitão eles falaram o seguinte Pô Bernardo você abre lá porque o Big 55 não abre junto abre junto com a com o Big 11 acho que é o Big 11 e aí você vai lá e abre os dois você caiu do Big 11 e você fala o seguinte porra tomar no cu né agora para eu recuperar 11 dólares que eu investi no Big 11 nesses 55 eu tenho que pegar quase FT e aí o que que acontece você fica desestimulado outro ponto que é bem chave você vai lá enquanto você podia estar focando 100% do seu raciocínio em um torneio que paga super bem você vai lá e dilui seu raciocínio entre dois torneios sendo que tipo se cair do maior o de baixo você vai estar sem tesão para jogar então comecem a fazer uma table select melhor uma condição que favoreça vocês ah mas aí os catruples sempre me ajudam Bernardo começa a colocar os catruples na medida que os majors seus começarem a não vingar no dia eu pegava o seguinte eu fazia o seguinte eu começava a registrar uma hora da tarde só nos torneios que pagavam melhor quando davam a quatro e meia cinco horas e tipo o grind estava em terror eu começava a abrir os catruples porque ele regula a sessão já vi que o dia estava uma bosta mas pelo menos nos catruples ali se eu cravar fico break even está beleza mas eu já estava com essa mentalidade já pronta posso trazer uma range que foi bem discutida ali no discórdio? pode? manda aí a gente usa ela como a última mão do nosso estudo ok? mas vamos ver o que rolou aí nesse bounty o bounty não é big 55 o Francisco Pinto se é o bounty não esse aqui é o big o bounty abre praticamente no mesmo horário uma hora depois bounty compensa dos para quem é grinder mesmo de grindar grindar volumes maiores de jogo principalmente quem joga até cinco seis até cinco sete dólares vale a pena não você tem ideia você vai jogar um eu mesmo deve ter duas semanas eu peguei terceiro lugar no no bounty um em dez pagou cento e cento e noventa dólares eu acho bem baixo tipo assim pelo tempo investido então para quem joga mais caro esses torneios muito baratinhos aí é melhor você abortar e focar no torneio que paga bem é a famosa table select se eu parei a mão aqui se as e vala teve um limpe dois limpes três limpes small blind foldou isso aí não entendi o motivo porque tem potes para pagar até de sete e dois e o danilo ali está com a ação o que vocês fazem vocês vão de punição de limpe mas de qual size porque eu imagino que a grande maioria vai punir manda aí para mim no chat vamos ver o que vocês pensam provavelmente hoje a gente vai estender um pouquinho a mais do do que o horário normal a gente está com uma hora já de grupo de estudo possivelmente a gente pode chegar a duas horas hoje mas não sei a gente está na metade né o José perguntou se o check seria ruim eu não gosto de check aqui não porque que vou te exemplificar da melhor forma possível olha o seguinte eu tenho a as e vala a as e vala eu vou botar um as e vala sulta aqui hipotético o as e vala é uma mão que é boa né dentre as possibilidades de mãos ela está no topo aqui ela seria o button do topo do range contra um vilão aleatório o as e vala vai ganhar 65 vezes né a cada 100 mãos contra 2 48 contra 3 38 isso contra ranges aleatórios então diluir demais a equidade aqui não é um bom plano beleza é melhor você isolar contra um vilão só porque você vai ganhar muito mais do que perder ok o Francisco falou que iria de 480 o Diego falou que iria de 480 550 no máximo aqui a gente tem que lembrar que a gente está fora de posição tá pessoal fora de posição é uma tendência que a gente puna um pouco mais alto do padrão tá porque você vai tomar conta caralho se você fizer tipo 480 aqui vai tomar conta dos 3 então aqui eu colocaria como um mínimo aqui uns 550 já acredito que um máximo aqui uns 800 550 a 800 seriam as margens máximas e mínimas se fosse em posição eu acho ok se fosse em posição por exemplo se eu tivesse aqui do button se eu fazia entre 480 e 550 eu acho que está dentro do padrão beleza bom o Danilo foi de check talvez ele poderia ter alguma informação talvez ele não queria inflar o pote talvez ele queria jogar um pote mais controlado talvez ele queria pensar numa linha que fugisse um pouco do padrão mas como eu disse o mais padrão para essa mão aqui é realmente punir ok check é melhor do que 480 não é? concordo porque pensa só se você for de check e achar valor você controla o pote e vai jogar um pote pequenininho fazer o famoso small ball lá do Negriano se você faz 480 você toma call de todo mundo e ainda vai ter agressividade tipo assim você vai ter que meter paçoca no flop meter paçoca no turn e pode tomar 3 calls flop e turn dependendo de algum cenário então você pode perder o controle total do pote isso não é muito bom não mas vamos analisar da forma que o Danilo jogou como eu disse jogar de check no flop a gente dilui muito a nossa dificuldade e corre mais riscos não quer dizer que é uma jogada horrível mas é uma jogada que você vai ter mais dificuldade próprio fato é você acertou o aço mas você está fora de posição e tipo é um cenário aqui que não é tão confortável para você até porque do range de limpe tem muitos 10 vamos ver o que o Danilo fez aí ninguém aqui deve sair liderando tá pessoal sair liderando aqui seria a pior a pior linha possível aqui é sempre check mesmo check check o cara saiu objetando um blind tomou um call olha que cenário bem bosta né e aqui o que vocês fazem vão de tribete vão de call quem tribeta tribeta quanto quero ver o que vocês pensam aí né eu faço esse tipo de pergunta de quem tribeta quanto aqui porque muita gente não sabe como tribetar aqui qual size fazer esse flat aí é meio dead money é até concordo também o dia que falou que ele ia de call quem joga de tribete se jogar de tribete e o cara chovar na sua cabeça qual o fold seria uma tribete por semi blefe né no caso essa size aí é mais fraqueza né sim com certeza bem mais fraqueza assim até porque essa size né de um blind fica parecendo fica parecendo que o cara tá querendo bloquear as apostas né ele quer só controlar aquele pote ali pra ficar no mínimo possível se o cara chovar é o fold sim se o cara qualquer qualquer tribete que você fizer aqui alguém chovar você tem que pensar o seguinte o que que me chova aí pode ter alguns asos piores até pode mas tem 10 tem flush draw é complicado entendeu o única coisa ruim de se jogar esse spot de forma mais passiva desde o pré-flop é de se encontrar nesse cenário aqui sem saber se tribeta ou se não tribeta ou se tribeta pra dar call porque são jogadores que entraram de link tendem a ser principalmente as players tendem a ser mais recreativos fazer uns 240 só pra inflar o pote sem gastar muito ruim 240 sim aqui qualquer tribete que você for fazer você não pode dar um clique em isso não for fazer uma tribete aqui eu faço pelo menos uma size que justifique você foldar se o cara te for betar igual eu falava mas pagar aí é muito estranho concordo também pagar aqui é bizarro também entendeu é um cenário muito um spot muito bosta aqui eu vou mais pra linha aí de fazer uns uns 500 e se alguém me chovar ou fold infelizmente fold vamos ver como é que o Danilo fez ele jogou de call como eu disse ele começou a mão jogando de forma passiva eu achei que seria plausível ele dar esse call aqui também mas dica aí pra vocês olha jogador passivo não ganha dinheiro pessoal sejam jogadores agressivos sejam jogador que incomode a mesa é a melhor forma porque aqui tomou vários calls nesse momento aqui eu começo a pensar alguém tem 10 alguém tem flush draw alguém tem rei dama enfim o pessoal tem alguma merda senão eles não estariam dando call entendeu e aí nisso minha equidade aqui pode estar indo pro brejo mas pelo menos o pote tá pequeno né só que agora dá uma melhorada pra gente não tem como todos esses caras terem 10 isso aqui já fica evidente só tem um 10 no maralho contra ases estamos splitando flush já irrelevante rei dama irrelevante a gente pode estar perdendo pra um dos jogadores ganhando de vários outros aí ganhando não splitando com outros mas a gente se torna mega explorado aqui porque pensa só o asa aqui vai achar que tá nuts e aí se você por exemplo você joga de check raise aqui né você pode tomar call do asa mas também toma call do 10 e quando isso acontece você nunca ganha muita ficha porque ou você split ou você perde nada diferente vai te dar call e aí a gente resume esse spot como um spot bosta completo porque nesse momento aí velho o máximo que pode acontecer é você ganhar um pouquinho de ficha por um foldar dois foldar mas ou você perde ou você split aqui a grande maioria das vezes mas como você foi numa linha passiva eu duvido muito que você tenha ido de bet aqui agora com certeza você foi de check de novo vamos ver o que os caras vão fazer check o cara beta um blind de novo o outro dá call de novo olha que cenário bosta né aqui tem que punir tem que punir só que se tomar aí um chove um call e a ação chegar pra gente é um cenário bosta tem um teorema que diz pra gente o seguinte quando a gente tem um full house fica praticamente impossível de se foldar mas nesse cenário bosta aí não sei não viu vamos ver o que o Danilo fez aí o Danilo continuou na linha bem passiva eu acho que ele tava muito mais desconfortável com o cenário nem em relação a agressividade nem nada ele viu que entrou nesse cenário bosta e falou assim velho vou controlar essa parada aí porque algo errado tem nesse spot eu nem vou crucificar esse call turn aqui porque tipo não tem perspectiva de ganho tá pessoal ou a gente explica ou perde então não dá pra crucificar o dois é blank não mudou nada e aqui é check call é não definitivamente não você jogou a linha toda passiva e agora você vai jogar de bat fold ou de bat call se alguém te chovar aí vai chovar só o A só o 10 contra o A você tá expletando contra o 10 você tá perdendo então você tá chovando aqui sem motivo pelo menos eu não consigo ver uma linha que seja coerente de sair chovando chovando não de sair betando no caso o Galdani falou que seria bat fold mas pô pensa só o A pode te explorar então porque o A pode chovar aí e aí você vai foldar é melhor jogar de check call então porque das vezes que você perder pro 10 você pode ainda reavaliar a size que o cara vai tá fazendo e tal e outra que todos os vilões mostraram pra gente o seguinte pô eu não sei betar eu tô fazendo um blind num pote que tem mil e poucos então então fica um pouco incoerente eu concordo com o bet fold até pra você ter feito a size mais alta que fica mais fácil de foldar e cá pra nós em geral só o 10 aí te volta o A pode fazer isso mas se tratando de jogador bom não vai ter muito as voltando não porque não extrai de nada tem 10 ainda não acha que uma quadra betava alguma coisa não sei cara eu não não tiraria 10 aí não não tiraria a possibilidade de ter um 10 aí não porque é um pote multi-way pensa só o que que o que que um jogador recreativo iria fazer nesse bordo carregado aí pra caramba iria falar assim teria dois extremos teria o cara que iria fobar e que iria chovar rápido e teria o outro cara que iria falar assim pô vou betar aqui um blind aqui que eu tô tomando call de vários daí eu extraio de todo mundo e vou ficar fazendo essa parada até o river aí no river ele vai lá e chova entendeu tipo independente de qual o tamanho do pote então não dá pra tirar 10 aqui não tirar os 10 do rio a única certeza que a gente tem é que no máximo um vilão tem 10 aqui pares menores na mão vala-vala dama-dama também não tem vala-vala-dama-dama não entraria de link pra flop e mesmo nos casos de ter um vala-vala-dama-dama a gente não extrai deles vala-vala-dama-dama iria acabar foldando aqui nesse river teria full menor mas qual o full full menor vala-vala-dama-dama que folda rei-rei vala-vala-dama-dama rei-rei tem nos combos aqui do player 8 que seria as traps esses combos aqui vão tender mais a foldar principalmente pra essa size 9-9 folda também então fica bem capado o range não tem muito que toma coque toma coque do asa ou do 10 e o 10 vai sempre voltar o asa em teoria vai jogar muito mais de call mesmo é muito ruim enxovar o asa no spot 5 é sim faz 25% não tem que fazer size alta aqui se for betar é size alta mesmo porque não induz poderia induzir por exemplo algum blefe jogando de check e deixar por exemplo o dama-dama vala-vala querer ir pra um blefe maluco que estaria blefando agora se for pra bet é sempre size alta e fazer 25% pra esperar uma reação do cara tipo assim não relevante a sua size que você for fazer quando você beta ou ele vai chovar o 10 ou vai dar coque um asa aí pensa o que ainda é pior você faz 25% pra induzir o cara a errar ele vai lá e chova na sua cabeça o asa dele e você folda porque você acha que o cara vai chovar só o 10 então aqui é trabalhar com size alta mesmo mas nesse spot eu, Bernard seguindo a linha que foi passada desde o início da mão se eu chegasse nesse hill jogando a mão dessa forma eu não betaria que eu iria explorar os blefes dos caras aqui ou então iria reavaliar eu iria jogar de check ver se esses caras iam ter uma action pesada caso tivesse uma action muito pesada player 8 vai e beta pot o outro cara chova esse outro cara chova chova por cima folda pelo menos iria abrir mais possibilidades até para um possível hero fold mesmo com o full mas vamos ver o que rolou tomou um call e olha aqui tem que soldar mas eu foldei e o cara tinha o asa fazer o que? o plano tem que ser coerente chove aqui é muito ruim com asa tem que foldar aqui preservar o torneio provavelmente alguns de vocês devem estar pensando se eu nunca foldar isso aí eu perdi o torneio só para ver o que o cara tinha e aí você ia perceber o que? você iria pagar para ver o cara ter o 10 ou pagar para explitar ou seja você nunca vai ganhar nada eu sei provavelmente vocês estão pessoal aí que não participa não está tão presente nos grupos de estudo deve estar pensando puta merda porque é difícil então sim é difícil mas a gente restringiu o range desde o início e aqui a gente já sabia que seria bet fold a size alta é justamente para isso então tem que foldar vamos ver se o Danilo conseguiu fazer isso nesse fold vamos ver se pelo menos aí foi um fold correto o cara tinha o 10 muito nice fold extremamente bem jogada e horrível mas eu não jogaria essa mão pré-flop dessa forma qual seria a maneira mais fácil de jogar punindo o pré-flop poderia jogar de bluff catch nesse flop indo de check isolar contra um vilão só provavelmente só contra o player 8 jogaria de check call para estimular os bluffs dele iria ficar fullado provavelmente poderia jogar de check raise aplicando o balugo e iria expletar o cost seria isso o básico ok limpo do TG do TG mais um está de parabéns demais da conta tem que colocar notes também acho que o vilão jogou bem nos 25 centos os caras apostavam numa quadra desses 9 e 8 desses 98% é velho assim eu não pego como regra nenhuma estrutura fixa eu pego atualmente eu pego o microlimits como um todo você vai encontrar vilão ruim em todos os lugares vai encontrar e também middle limits high limits você também vai encontrar muito jogador ruim agora não dá pra pegar como regra que é sempre assim você tem que saber contra quem você está jogando só que quando você não sabe tem que jogar o ABC do poker mesmo o basicão e 25 cento é uma das grades mais fáceis mesmo eu tenho saudade até dela de vez em quando eu jogo umas telinhas lá só pra brincar com os alunos então vamos lá a mão do Diego essa mão aqui agora Azaz mais um torneio que é muito bom de jogar frisalt 1 e 10 esse aqui está com um garantido até maior do que o padrão 1.8k até estranho porque geralmente ele é 1k garantido ou 1.5k 1.8 aqui muito mas nós temos Azaz o TG abriu reis ninguém vai fletar esse Azaz aqui pelo amor de Jeová todo mundo aqui tribetando não precisa ser uma tribet muito alta quase que 240 máximo máximo uns 280 não tem necessidade mais do que isso aqui eu acho um pouco baixinho demais eu gostaria por exemplo dessa size aqui em sitting goal porque sitting goal a gente começa com 1.500 fiches sendo um torneio que começa com 3.000 fiches eu trabalho com a size um pouquinho mais alta mas por exemplo o Diego por exemplo está fazendo o meu curso lá do meu curso de sitting goal essas são um pouco das diferenças entre MTT e sitting goal manipulação de size beleza vamos continuar tomou um call dois calls vem um bordo 10, 9 e 4 tá a ação volta para o Diego vamos perguntar para vocês e aí eu creio que todos se betem mas qual size e por que o próprio Diego pode mandar o que ele pensou aí também acho que é é uma forma da gente interagir com o próprio dono da mão mas qual a size que vocês fariam e por que que vocês acham que essa size é boa desapeguem do bet slider o bet slider ele é para te dar referência não para você ter que fazer clicação de botão o tempo inteiro o Diego falou que o Beto 320 o Rodrigo falou que faria 489 o Cangaceiro falou que faria 35% para manter eles no jogo o que eu quero que vocês percebam nessa mão vocês acham que esse bordo acerta quem acerta principalmente os jogadores que player 6 e player 1 tem valete dama no range tem rei valete aze 10 aze 9 pode ter vamos colocar rei 10 também é possível de ter duas obras qualquer aze vala aze dama flush draw estão conseguindo ver que se a gente começar a mapear tudo que pode dar um call aqui é muita coisa quanto maior a frequência de call maior a size que a gente pode fazer isso aí é uma regra que dá para utilizar não dá para pegar como genérica mas vocês podem pensar assim que fazendo análise vocês podem trabalhar com esse tipo de padrão se a frequência de call que vai ser muito alta cobre caro entendeu cobre caro do valete dama para ver o draw cobre caro do flush draw cobre caro do top pair com o kick que é relativamente alto então aqui eu não faria menos de 50% definitivamente menos de 50% do que eu não faria eu teria um limite aqui de um 70 70 75% mas entre 50 e 75% aqui acho que está ok se os vilões forem call station demais quanto mais alto melhor até bater o 75% ele está ótimo mas não tendo muita informação ficaria entre os 50 e 75% vamos ver o que o Diego fez fez 320% como eu disse seria o mínimo do mínimo isso aqui é meio pote praticamente um pouquinho abaixo do meio pote faria pelo menos um pouquinho mais alto porque consegue extrair de muita coisa ok eu acho muito interessante botar bem forte esse turn e check river para os caras blefarem os draws concordo acho que é interessante sim e isso aí entra dentro de GTO em GTO a gente sempre trabalha com sempre não na maioria das vezes nesse tipo de cenário a gente trabalha com size bem altas porque consegue ajustar o SPR fácil extrair de muita coisa e consegue manipular a forma que você quer que os vilões jogam manda 67% no turn o vilão pode achar que está comitado manda 67% no flop para o vilão achar que está comitado no turn e atolar os pares e o draws concordo também como eu disse entre 50% a 75% eu acho que é o ideal eu particularmente trabalho sempre com sizes altas dentro desse cenário você não bloqueia flush flush draw nem straight draw exato também se você tivesse um asa de copas até poderia favorecer uma size um pouquinho mais manipulada ali para 50% porque você tem ali mais proteção mas aqui nem isso você tem então eu aqui em geral eu faria em torno dos 420 450 não menos que isso porque pensa só 450 mais 450 mais 450 vamos arredondar que dê 1200 fichas estou arredondando bota 500 500 500 500 1500 mais 705 2.100 fichas turn eu consigo chovar pronto controlar o pote por ter muito turn ruim é fora de constatação eu vinculo esse tipo de comentário não que eu esteja criticando mas eu vinculo esse tipo de prazo de controlar o pote por conta que o turn pode ser ruim em ver fantasma tipo o turn é ruim desde que ele bata vem um turn ruim mas a gente não tem esse controle justamente por ter turns ruins que a gente tem que cobrar caro a gente cobra mais caro pra ser mais difícil desse turn ruim então tipo deixa a decisão difícil pros caras ok se a gente controla o pote aqui o que a gente tá contando pro cara pô dá call aí vai que vem sua carta quando você aumenta um pouco a size você fala assim pô dá call aí eu tô ajustando aí porque se vier eu vou te mandar outra paçoca ok mas que tu não pode qualquer dúvida que tiver manda mesmo deixa como tem muito turn ruim você vai ter muitas vezes como tem muito turn ruim você vai ter muitas vezes menos uma estricto de valor concordo concordo 100% aqui é a questão da size mesmo mas tem que vetar né obviamente toma dois calls e aqui você não consegue chovar turn não consegue fazer muita coisa e tem realmente muitos turns ruins vamos ver se veio um turn ruim ou não turn vem um turn ruim entre aspas o turn não é dos mais agradáveis tem dama valet tem rei 10 mas entre todos os piores não é aquele ali que a gente ia ter calafri e aqui como saber se a gente está ganhando essa mão ou não contra dois vilões acho que ainda temos uma estricto de valor sim com certeza a gente tem ainda mais uma estricto de valor nesse turn a gente tem que vetar aqui sim mas como saber se a gente está ganhando essa mão ou não fazendo size alta né porque se a gente tomar a volta se o cara chovar na gente em geral a gente sempre está perdendo vou exemplificar isso um pouquinho mais pensa comigo vou pegar o equilíbrio aqui deixa eu botar o chat do lado seguinte vamos tirar isso aqui a gente tem asas seria o baluca mas eu só vou exemplificar o baluca se a gente beta aqui a gente betou no flop a gente viu que no flop tem esses combos aqui pode ter sei lá vamos colocar aqui 10 10 9 9 dá até pra pôr aqui um 4 4 e a gente coloca aqui o sutil vamos colocar aqui alguns combos alguns combos de copa poderia ter dado esse primeiro call no flash draw eu estou exemplificando aqui contra um jogador só o Jiriana até perguntou seria Chuck Hayes ruim aí é ruim sim porque você estaria blefando seu azar tipo assim você não iria querer tomar call você não vai tomar call de mãos piores na maioria das vezes mas se tiver informação por exemplo que o cara é muito ruim ou que o cara é blefador não dá pra falar que seria péssimo mas em geral seria transformação em valor de blefe mas aqui só pra exemplificar a gente não viu ainda o que o Danilo fez se ele beta aqui 800 por exemplo e toma chove aí vocês vão falar assim o rei dama poderia me chovar em geral rei dama aqui vai de call desculpa é do Diego em geral o padrão é rei de call rei dama rei valete aqui vai de call rei 10 poderia chovar dois pares chova dama valete pode chovar entendeu tipo esses combos aqui que tem dois pares trincas vamos marcar os combos aqui a gente tá perdendo muito mais fácil o que que poderia chovar aqui na gente praticamente em flash draw aqui é bem close mas eu acho que ainda tem tipo dá pra ter alguns flash draws aqui ainda se o cara for ruim e quiser chovar mas seria muito mais plausível ele jogar acelerando flop ao invés de turn então enfim dá pra pôr e também dá pra tirar não dá pra cagar regra mas a gente sempre perde os combos que voltam na gente é sempre dois pares ou trincas então é sempre bat fold é o famoso baluga pra quem nunca ouviu falar do baluga é um teorema do poker tem muito material sobre o baluga na internet vamos ver o que o Diego fez o Diego mandou uma size alta uma size um pouco mais alta eu acho que você deveria ter feito essa mesma esse mesmo porcentagem já no flop pelo menos pra ajustar melhor e aqui é bat fold como eu disse se chovar tem que foldar aí ó eu não tinha visto essas mãos pessoal nós estamos vendo junto o que vocês acham que esse cara vai chovar aqui dama valete ele vai chovar aqui 9,9 10,10 rei 10 rei 9 mas eu faço uma pergunta aí pro Diego pra ajudar ele nesse tipo de decisão e também pros outros visualizarem o que eu quero que vocês pensem quando vocês se envolverem nesse tipo de cenário ao invés de pensar nas mãos que você tá perdendo tenta achar uma mão que você tá ganhando complicou eu acho não valete de copas é mas é questionável pensar que o flush draw iria iria defender uma tribet ou um valete 8 iria defender uma tribet pré-flop e não iria acelerar no flop iria jogar só de call ainda mais no pot multiway enfim no mesmo caso tivesse igual o Juliano até falou valete 8 acelera no flop então tipo pra não ficar enraizada você se pensar nas mãos que o cara tá pra não ficar enraizada a questão de se pensar nas mãos que de repente você possa sei lá só tá ganhando e tal ou então as mãos que o cara poderia fazer isso aí no blefe pensa em o que você tá ganhando é mais difícil tá ligado então aqui é betfold mesmo e a grande maioria nunca vai conseguir foldar e é justamente o ponto que eu quero chegar dessa mão aqui que não tem nada a ver com a mão realmente do Diego se coloca na posição do player 6 você tem dama valete você tem 10-10 9-9 aplicar o baluga aqui é sonho porque o Diego tá fazendo meu curso ele sabe do baluga e ainda assim acaba sendo explorado algumas vezes imagina o contra recreativo os caras não foldam nunca não poderia ter um rei dama ou rei valete vamos colocar na posição do vilão se você tivesse rei dama ou rei valete deixa eu varia é a primeira pergunta tá não que eu queira cagar a regra que você não possa fazer isso às vezes você faz com rei dama ou rei valete mas eu vou ter mais uma pergunta dependendo do que você me responder se você vira pra mim e fala assim com rei dama eu faço eu ia te perguntar é por valor ou por black porque rei dama e rei valete se chovaram aqui não tá chovando por valor porque não toma call de nenhuma mão pior conseguem visualizar isso aí nem de copa quais combos de copa eles jogariam aqui assim e queriam de repente dar um call aqui você tá bloqueando o rei bloqueando uma dama então tipo não tem muitos desses combos entendeu você fica muito comitado só pagando então eu acho que ele pode acabar empurrando por estar comitado mas não tá comitado aí que tá o erro mais grave de todo a galera pensa que o SPR né é um é um dilema fixo que nunca pode ser manipulado tipo assim você vai lá ver que o pote tem 1.600 fixos porque eu tenho 2.400 pra trás tipo tô comitado mas como que você pode ficar comitado por exemplo você vai lá e deu call pensa só você deu call aqui com o rei dama ou o rei valente e ficou com 1.400 fixos 1.500 fixos pra trás velho ainda são mais de 50 blinds eu nunca vi ninguém ficar comitado com 50 blinds pra trás não então tipo não se apeguem só ao visual tá pessoal isso acontece muito em City Go o cara tá lá na primeira mão do torneio lá aí toma uma fatiada e vai pra 600 fichas aí ele começa a chovar igual um maluco porque eu falo assim ah não não tem jogabilidade mais só que se ele transformar esse número de big blinds ele vê que tem 40 blinds entendeu então lembrar desses detalhes ok mas vamos ver se a gente acertou o baluco ou não eu creio eu dos melhores cenários esse cara chovou um draw e acabou runando se o Diego mandou essa mão aqui e falou que jogou jogou errado pode ser que ele perdeu a mão mas eu acredito bem mais nas trincas ou nos dois pais é tá aí e olha o que o 10 e 9 a gente nem colocou dentro do range ainda mas isso aqui exemplifica muito bem do maluco e só pra vocês visualizarem ó vamos pegar aqui talvez isolando como é que eu vou achar uma aqui eu sempre separo SPR linha de blefe encaixando SPR probe probe não será que não vai ter um baluco separado nesse PC aqui sempre tem não já sei como é que eu vou achar é pra vocês verem que o baluco funciona pessoal funciona num nível bem alto mesmo vamos pegar aqui geralizadores favoritos baluga será que eu anotei como baluga aí ó olha lá baluga teorema só pra vocês verem que o baluga aí é sonho 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 eu não vou nem passar pra explicar essa mão não só pra ilustrar pra vocês essa mão aqui era de um aluno lá da minha primeira turma do início do ano mas tá anotado aqui deve ter baluga nela olha lá ele saiu metando por blefe acertou o aço mandou o segundo tomou volta o que que volta aqui você acha algum asa vai voltar aqui não e é 25 centos tá só pra deixar claro 25 centos em geral o que que dá o primeiro call e tribeta aqui dois pares trinca e olha aí ele acabou atolando o torneio inteiro mas o baluga tava pronto olha lá baluga sonho tem outras mãos que eu poderia mostrar e ilustrar o baluga mais uma vez mas é simples ok pra mandar a mão aqui é pra é porque levou o bad nem sempre se pegar por exemplo nosso grupo de estudo lá no youtube desde o início tem muito pouca bad até porque quando é bad muito crua eu passo rápido e não perco tempo porque não acho que vale a pena um dos meninos até mandou aí perguntando se poderia mandar mais mãos infelizmente pra essa semana acho que já tá bom de mão a gente já tá na a gente ainda tem duas pra ver a gente já tá com praticamente aí uma hora e meia já de estudo então pra próxima a gente encaixa a mão sua só me mandar com um pouco de antecedência ok esse baluga é foda mesmo já caiu muito no live e são spots que dá pra explorar porque vai ser muito mais valor do que o Black Sin ó no live cara putz os caras bêbados lá falando abobrinha nunca percebem sempre caem é bizarro vala vala então um torneio que não sei se começa com 3 mil fichas ou 1.500 fichas aparentemente é um free roll o que vocês tem o costume de fazer aqui vou deixar vocês responderem chove alguém vai numa linha diferente essa mão aqui é simples eu sei que por mais que eu force aí a galera trazer alguma linha nova ou alguma alguma coisa que poderia ter sido feita fugiria do padrão é uma mão de chove para flop porque não tem como pensa comigo você vai aqui vamos punir os leaders você teria que fazer aqui no mínimo no mínimo uns 300 350 se você faz 300 a 350 toma 1 call ou 2 calls o SPR já vai estar igual a 1 você vai ter que chovar todos os flops que vierem e aí podem vir over podem vir outros que não sejam bons então simplifica chovando só que para chovar já é isso aqui é bem ruim tem vala vala como eu disse se o ase vala seria a pior mão dos ases aqui para se jogar no topo o vala vala seria a primeira mão do topo do range então não tem porquê se você joga de limpe aqui em geral você está queimando dinheiro pode jogar assim não ah mas Bernardo eu entrei de limpe aqui porque eu estava na vibe desse cara aqui player 7 chovar mas se ele não chovar ele quebrou seu vala vala e sua ação inteira então não fiquem esperando ações dos outros não manipulem com as suas ações por sorte veio um bordo bem sonho mas nem SPR você tem pode de 400 contra 1 milhão de jogadores que GL da call aqui para mandar aqui talvez possa ter sido bad talvez possa mas a bad não foi no flop foi para a flop o cara com 6x6 aqui provavelmente teria te dado call você teria perdido a mão de qualquer jeito caso ele não tenha ganhado não tem escape eu até fiz um post lá na minha página falando sobre mãos que independente do que você faça você sempre vai perder eu caí de um live que não importava eu poderia fazer todas as ações possíveis em todas elas eu perderia então aqui só chovar pré-flop mesmo às vezes você fazia o 6x6 foldar eu não sei mas definitivamente não teria post-flop aqui ok a Zidama também dava call a Zidama também dava call realmente tem que chovar sim aqui você ganha quando os caras foldarem e quando os caras derem call porque quando os caras derem call o seu vala-vala é lucrativo e quando os caras foldarem você pega a Zidama e a última mão aí do dia essa mão aqui eu sei que deu muito pra vocês terem ideia vou mostrar pra vocês não sei se vocês participam do grupo mas estão convidados a participar no nosso grupo de estudo aqui essa mão deu o que falar teve muita muita interação sobre ela teve gente que gastou aí tipo tipo vários jogadores aí falando tudo sobre essa mão que a gente vai estar dando uma olhada eu mesmo já dei o meu parecer aí mas eu vou passar pra vocês aí pra perguntar também como é que vocês jogaram às vezes alguém traz uma linha diferente nós temos um 10 e 9 e aqui eu tenho que deixar claro vou ter passado as informações aí porque o Juliano mandou essa mão já com as informações que o jogador em questão que aplicou o raise era reg bom profit alto tendendo a ser jogador bem bom mesmo jogador pensante essa informação é relevante ele deu o raise teve um call e o nosso 10 e 9 aqui não tem nenhum motivo pra foldar também não tem nenhum motivo pra tributar só cabe a gente dar call veio um bordo aí que a gente tem broca do 8 pra todos os snipes fora pedido pra straight draw no caso ainda temos duas overs a gente tem uma equidade muito boa nesse flop não tem porque sair liderando aqui também você sai liderando você vai capar todos os bluffs do cara você tem que deixar o aso betar rei betar fora que você pode jogar de check show bom o suliano foi de check o cara saiu betando ali 5 mil se esse cara dá call aqui se esse maluco aqui dá só call eu chovo eu chovo eu abraço a variância e esse é até um ponto que eu não falei no chat esse é um cenário simulado onde tem um call atravessado como o fato desse cara não deu call pode ter 16 mil nós temos 35 pra trás é muita coisa pra chovar reto mas fica muito polarizado a ação não vejo problema em call aqui ah dá pra tribetar Bernardo pensa só o tanto que iria ser ruim se você tribetar aqui um click pra ajustar o SPR faz aqui 13 mil o cara não te chova vai de call não vem copas não vem nada blank total no turn e você tem que chovar por black então aqui você tem duas linhas ou você chova aqui meio que over um pouquinho over no caso dá pra chovar assim como até foi falado aqui é muita equidade tem muitos autos aqui envolvidos ou então você vai de call mas definitivamente tribet que não seja chove não tem beleza mas vamos ver o que o Juliano fez o Juliano que eu morro de call como eu disse se eu tivesse a stack um pouquinho menor aqui seria chove sempre com essa stack eu não vou falar que é 100% ruim de call mas é bem questionável sem dúvida nenhuma vem um 3 que definitivamente não ajuda muito pra ação pra gente a gente vai de check provavelmente pra dar give up aqui já pelo menos é o que eu imagino que o Juliano pensou o problema é que ainda não sabemos se as obras são boas no caso aqui pra gente jogando por valor a gente tem duas opções só no caso simplesmente irritar os autos os autos que faltam pro nosso flush ou pra nossa seguida esse não é um bom turn pra liderar liderar pra foldar quais mãos liderariam nesse termo são as perguntas que eu faço se você sai liderando aí você representa o que? quais mãos por exemplo vou melhorar um específico aí pra você pro Neymar me fala uma mão que você jogaria liderando por valor por valor então tá falou certo se você tivesse por exemplo as e sete com as de copas você sairia liderando? agora eu te pergunto por que você sairia liderando com as e sete de copas? por valor ou por black? por valor tranquilo você quer tomar calls de mãos piores quais mãos piores te dão call? aí eu já vou prever a resposta 8-8 9-9 10-10 vala-vala dama-dama re-re-a você realmente que acha você realmente acha que overpairs vão te checar turn todos os overpairs vão betar você pode jogar de que? baluga olha eu abrindo a mente eu não gosto de cagar a regra eu gosto que o player compreenda a linha de raciocínio junto comigo se você tem as e sete que quer explorar overpairs a melhor forma é aplicando baluga jogando check raise tanto que o cara não consegue largar porque os overpairs no caso eu dei a informação do cara que é bom jogador o que faz manipular um pouco mais o cenário mas não tem relação a river é check raise chove isso com as e sete o exemplo que eu dei você vai polarizar a ação o pote já tem vinte e duas mil fichas o cara vem aqui faz oito você vai dar cor ou vai chovar? porque qualquer tribete aqui é chove baluga provavelmente a parte mais legal do nosso grupo de estudo de hoje é ver que o baluga vai ficar enraizado aí pra vocês vocês não vão esquecer disso nunca mais ponto chave dessa mão eu não vou dar spoiler eu já vi essa mão aqui várias vezes então eu não vou dar spoiler depois eu vou trazer com auxílio do range real que o cara tem Juliano foi de check que é bem justo no caso e o cara deu check behind o cara é bom profit alto se a gente for pensar em quais mãos checam aí praticamente nenhum overpair obviamente se o cara é bom ele pode pensar fora da caixa e tudo mais mas a maneira standard de se jogar é que overpairs check ó betem no caso ok Thiago cheguei perdi o que vou só recapitular o início da mão aqui só pra se situar vilão abre o raise vilão reg lucrativo tomou um call a gente defendeu Juliano resolveu jogar de call aqui a gente deu a possibilidade de chovar aqui já reto também não seria problema chegamos nesse turn onde o cara foi de check behind no turn e não betou só que a questão é vem um 10 nesse river e a dúvida que fica é e aí check call bet hold o que vocês fariam nesse river aqui outra coisa que a gente tem que pensar nos casos de bet seria por valor ou por blefe qual size fazer pra não ficar comitado teria alguma size que a gente possa fazer que não fique comitado fazer 8 mil pra foldar será que é bom enfim quero que vocês pensem pessoal aqui o ponto chave é tentar discutir o que é bom nessa street o próprio silêncio no chat me faz entender que vocês não sabem se betam ou se vão de check primeiro vamos analisar o que o Juliano fez depois a gente lê lá no próprio chat o Juliano saiu chovando tá ele saiu chovando aqui overpods mas vamos lá no chat e vamos ver o porquê que ele falou que isso aqui é bom não tô julgando nem que é bom nem que é ruim tá vamos voltar lá ok 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 pera 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 tá por aqui eu acho tem muita mão aqui né pessoal então às vezes eu tô sem a rolagem do mouse e aqui ficou bem pequenininho pra ver peraí 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 acho que tá pra baixo já não tá aqui aqui ó achamos deixa eu ver o que mandou no chat também interessante acho que vou de check call mesmo mas medo de estar perdendo de algum valor eu dava check porque temos um pequeno valor tudo bem vamos ver o que o Juliano falou ó ele mandou lá ele mandou a mão e falou revendo essa rende uma mão bem interessante contra um reggae que é 200k eu joguei com ele a reta do big 3 por um longo tempo ou seja observou ele aí o Levi mandou a análise dele explicando e o Juliano falou ó vou poupar aqui pra não ter que ler tudo mas ele nunca dá check turn com monstro ou par alto concordo azaz rei rei dama a dama vala vala 1010 jamais e o próprio 99 também eu acho que seria buton ali onde ele teria que mais betável que check ele tem muito muito pra extrair com o check no turn e acaba capando o ringe dele quando ele fazia concordo também tá esse é um curso do City Go 2.0 é um paralelo a esse que eu estou isso aqui é um grupo onde tem os alunos desse curso e eu liberei pra quem quiser participar tá todo mundo convidado é um grupo de graça obviamente que alguns desses alunos aqui estão dentro do curso outros são ex-alunos outros são jogadores que querem só tá debatendo mãos aqui é exclusivo pra debate de mão então não tem patrocínio não tem nada disso mas tá todo mundo convidado tá no finalzinho aqui quando eu sempre abro o ciclo do meu time pra bate-papo eu encaminho o link de acesso vamos continuando até então tudo que o Juliano falou bem correto bem correto mesmo tem o fato de checar capa muito ringe ou ele tem mid-value que tem valor de showdown ou então ele não tem porra nenhuma no caso vamos ver o que mais que eu falei aqui ó empares ele sabe que estou no draw com o 6 ele sabe que se eu estou no draw com o 6 eu volto ele no flop cortei esses draws e para exaltos dentro do range dele vou querer inflar o flush pra negar a equidade também concordo o river é um 10 ele é um reg bom ele sabe como se comportar contra reg iniciante ele nunca vai chovar um 10 no river vai chovar seguidas algumas poucas vezes chover pra tomar o call de at-high em geral quando o chove parece muito o desespero do draw que não bateu ou de um 6-6 ou 7-7 maluco que jogou assim a análise que o Juliano mandou aqui eu acho que ele é coerente não acho que tem nada de errado em geral ele está tentando pensar uma maneira que o vilão realmente poderia se comportar porém o que a gente tem que pensar nesses shows aqui em questões de valor e blefe obviamente querendo mirar um range de azivala azidama azirei eu preferiria ter feito uma size baixa aqui pra tomar call desse range mais fraco porque a size alta aqui tudo bem fica com cara de blefe sim mas se faz soldar também muitas das vezes se azivala azidama azirei porque tipo assim o cara é bom mas até que ponto ele está disposto a acreditar que você é pensante também é outra coisa que você tem que colocar como relevante tipo às vezes o ego do cara por ser 200k up ele vai olhar pra você e falar esse cara é 2k up mó fichizão então tipo às vezes aqueles desníveis ali de gráfico comigo isso acontece também pra caramba tipo o cara não me dá credibilidade nunca o único ponto ruim aqui se eu for olhar é porque assim o range fica extremamente capado pra range de call o rei-hai por exemplo nunca daria call só que o que a gente tem que pensar se você checasse aqui será que ele seria capaz de blefar a HUD poderia identificar isso pra gente se ele teria alguma frequência de bet river quando ele não beta turn outro ponto que seria relevante pra gente dar uma olhada questão de agressividade que ele possa ter notes específicas você vê ele ter feito em determinada mão algo diferente mas mesmo mirando um range mais fraco eu acho que o overpot aqui é de extremos a polarização muita gente confunde porque polarização sempre a galera trata como sizes altas sendo que polarizar o conceito de polarizar é ou você faz muito baixinho ou muito alto nesse ponto eu concordo com quase tudo que o Juliano falou na própria análise dele o que eu não gostaria que o Juliano fizesse seria meio pote ou você faz bem baixinho aqui 5k 6k pra tomar call até de um rei high ou então você pode overpotar aí mesmo seria das ações de bet seria as coerentes outra ação possível é jogar de check call beleza ah mas Bernadine não pode ter um 10x aí qual 10x as e 10 rei 10 dama 10 poderia então tipo assim dentre as possibilidades quando você chova aumenta o seu risco de que? cair do torneio em compensação quando você faz size baixinho as e 10 pode te voltar a chover tem que largar rei 10 dama 10 valete 10 tudo joga de call e você não cai do torneio então se eu fosse polarizar essa mão na própria análise o Juliano mandou essa mão e depois ele eu mandei lá uma análise uma análise curta eu falei assim eu achei nice hand flop turn mas se vira eu não sei seu jogo foi o que eu escrevi no próprio chat dentro das minhas posições dentro desse cenário específico eu mais faço size baixo do que saiu show por preservar minha torna mente life é um torneio que é relativamente tranquilo de jogar e levelar contra um cara que é 200k up eu acho que não é dos melhores casos beleza mas óbvio eu não estou cagando regra aqui você tem como eu disse você tem 3 possibilidades check call estourando os blasts que o cara possa ter pode jogar de bet baixa bet alto vai do perfil que você é como jogador e também vai ali do momento no torneio que você está às vezes você está numa vibe do torneio que está jogando agressivado e tal e está querendo explorar esse fator pega as informações que você tem manipula dentro das possibilidades que são possíveis realmente dentro desse cenário mas essa mão específica deu muita análise boa nesse grupo muita gente falou deu se posicionou deu uns posicionamentos perguntou as coisas que ele achava relevante e teve até um dos meninos que falou exatamente isso que eu estava falando de fazer a size mais baixa que seria a team value a size para explorar todos os possíveis ranges fracos e mid-vales do B1 mas eu acho todo mundo vai ficar com a curiosidade de saber se o cara deu call ou não e sendo o Regni o Juliano ainda conseguiu tomar call no 9-9 que eu achei bem atípico não vou mentir para vocês não eu ficaria mais achando standard se o cara tivesse dado um call com a Azivala a Azidama realmente como o Juliano falou quando apareceu o 9-9 eu pensei em duas coisas ou o Juliano está bem queimado igual eu ando ninguém acredita em mim mais e o cara pensou esse cara não vai me blefar nem fudendo ou então tinha sei lá algum level sei lá ou então o cara deu esse hero call errado estava no momento errado dele porque sendo jogador pensante com esse 9-9 da Azivala aqui não ia te contar bons olhos não ok mas turma fechamos aí praticamente uma hora e cinquenta minutos de grupo de estudos hoje foi assim bacana porque rendeu bem rendeu coisas mais teóricas mãos que não são minhas principalmente trazer mãos de vocês vamos tender a continuar nessa pegada continuem separando mãos um dos meninos no encontro passado pediu para a gente começar a fazer esse grupo de estudo temático por exemplo quando eu solto no youtube amanhã na hora do almoço no máximo às 9 horas eu vou estar soltando esse grupo de estudo e o passado de semana passada no youtube e aí eu poderia colocar lá não semana que vem vai ser sobre fordete ou então sobre baluga ou então sei lá qualquer tema que seja relevante poderia ser possível mas está difícil a divulgação essas coisas então por enquanto separei mãos mãos interessantes mãos bacanas mãos que vocês acham que dá para montar um estudo legal em cima delas enfim de modo geral esse é o feedback mais importante que eu deveria dar deixa eu só ver aqui o 99 bloqueia as sequências de 6 a 10 e não bloqueia o flash draw acho que é uma das candidatas boas para bluff cat sim o bluff cat aqui realmente eu acho que possa ser um ponto chave também mas assim eu com o 99 aqui eu obtaria turn e checaria river tipo assim se eu mando flop turn com o 99 aqui eu não sei se o Juliano iria dar call no turn talvez ele desligaria então acho que protegeria muito mais no 99 do que jogando dessa forma se torna muito estourado aqui também mas pessoal eu sempre abro aí abro para 5 minutos de bate-papo caso tenha alguma dúvida queiram perguntar alguma coisa eu aumentei agora eu sei do do chat ali eu vou mandar para vocês no chat agora também ok mais uma vez agradecer todo mundo que participou ainda é difícil a divulgação realmente pessoal para atrapalhar sempre tem muita gente para ajudar quase nunca mas nós estamos aí na semana 14 já e o projeto cada vez ficando mais forte tem isso também um pote tri-handed que tinha um com 3 bebês chovei no river nele um draw completou na semi do big 3 e 30 ele até comentou algo no chat tem esse histórico também pois é então tendo level é bem plausível ali do 9 e 9 ter fugido da caixa ter dado esse hero call por ser você então e nada melhor do que uma dica que eu dou e eu falo isso para o pessoal no curso se você for criar level com alguém criar uma batalha de blinds ali com outro jogador que seja contra um jogador bom porque se for contra um jogador ruim o que é o level hoje em dia é se levelar um ao outro ou seja você vai ficar no mesmo nível do cara e se o cara é um completo mongol você está sendo um mongol junto com ele então se tiver level que seja contra um cara que é 200k up porque pelo menos você está sendo um cara que tem potencial para ter 200k up também ok a primeira aula hoje muito boa vou participar toda vez que tiver oportunidade show de bola mano temo aí sempre que precisar todas as segundas-feiras pelo menos lá na própria postagem eu trouxe o cronograma até o fim do ano em setembro e outubro eu vou passar uns 15 a 20 dias ausente viajando mas todas as datas já estão marcadas e vai tudo para o youtube então vocês podem sempre rever ok enfim acho que é isso então de dúvidas gerais pessoal caso vocês tenham alguma mão que seja curiosa e tal não precisa deixar para mandar na segunda não manda lá no meu inbox mesmo fala Bernardo separei essa mão aqui para segunda-feira eu deixo separado não tem problema nenhum isso aí é não vai me incomodar em nada eu fico achando meio que hipocrisia para caramba a galera que acha ruim de quem pede patrocínio no inbox mas tipo as notificações de patrocínio ficam lá o dia inteiro toda hora sobe o negócio a mesma coisa frescura do caralho mas tudo bem não vai ser eu que vou mudar nenhuma regra só estou para vocês curtirem esse projeto um projeto que eu tenho que lidar muito bem e quem sabe ele não cresce mais seria muito legal se a gente conseguisse trazer mais um reggae para conseguir dar aula de graça mesmo uma vez a cada 15 dias sei lá acho que é justo enfim sempre eu sempre fico querendo dar um upgrade meu próprio chartscope eu estava tentando trazer mas é mais fácil assinar a escola EPT eu estou dando aula toda quarta-feira primeiro mês de graça tem chartscope tem tudo então mais fácil meu link é bernard1323 vou escrever no chat deixa eu mandar eu mando tudo no chat bernard1323 meu link vamos mandar aí o link do não 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 quero que eu seja que eu seja um dia não quero que eu seja nunca isso copiei bom tá aí quem quiser entrar nesse grupo é só entrar no link tá que vai ser direcionado para para esse grupo aqui nós somos aí agora sei lá deve ter umas 80 pessoas nesse grupo sendo que uns 25 a 30 são bem ativos tem outros ali que raramente aparece tá aí também enfim vocês vão ter muito material aí para para rever porque vocês conseguem ver as análises que foram passadas antes e também vão postar suas próprias dúvidas aí ok eu mandei o link do discord no privado deixa eu botar aqui agora foi para todo mundo bom tá aí pessoal ficou mais alguma dúvida galera se querem perguntar mais alguma coisa eu enfim eu estou me controlando mais agora em relação a polêmica não quero polêmicas mais mas enfim qualquer dúvida que seja em relação a pôquer eu estou sempre disposto sobre a pode escrever aí velhão sobre a as quedas do pôquer stars e do party pôquer fiquem atentos isso não é normal tá acaba que dois dias seguidos o pôquer estar tendo problemas de de funcionamento isso é algo que é preocupante nunca aconteceu tá mas enfim e o party pôquer também sofrendo com isso acaba sendo sendo algo um pouco mais notório mas eu acho que nos próximos dias aí deve tudo regularizar ok vitografo aqui você ainda joga nos micros não tá na hora de subir o limite bicho eu eu ano passado eu era jogador do samba samba pôquer team lá eu jogava de um dólar até vinte e dois não era minha grade de mt3 joguei lá durante um ano e esse ano eu tô jogando por conta própria já com a gordura que eu consegui durante esse tempo meu de pôquer então fiz um bankroll bem saudável só que eu dou eu dou um curso de sitting goal né eu dou um curso de sitting goal micro e qual que é a melhor forma pra gente mostrar que uma metodologia funciona criando a amostragem vendo que fazendo aquilo ali você bate o field entendeu então esse ano eu abri a primeira turma em fevereiro fiz a segunda turma agora em 15 de junho estamos na metade da segunda turma e vou fazer a última turma em outubro e uma coisa que eu deixei como claro pra esse curso ir pra frente é que na primeira turma um mês antes eu falei assim olha eu tenho que pegar a tabela de líderes dentro do sitting goals pra mostrar pro pessoal que eles podem confiar em mim porque primeira turma é sempre difícil né pro pessoal dar credibilidade então por isso eu tava jogando mais barato agora eu subi eu subi a minha grade naquele evento que teve agora passado no Pokestide esqueci o nome Micro Millions lá eu joguei praticamente a grade inteira e tava jogando até 22 em MTTs igual eu jogava no samba só que essa subida de grade ela tem que ser gradativa porque jogando por conta própria o psicológico fica afetado com as swings então eu vou manipulando onde que é meu porto seguro onde eu sempre ganho dinheiro em sitting goals mais micro então quando a balança ali começa a atender a uma down eu vou volto ao sitting goals pra recuperar a confiança o gráfico apontar pra cima né e assim eu vou com calma eu não tô com pressa mas eu entendo você perguntar se não tá ali na hora de subir os limites eu tô subindo só que assim como eu ensino o pessoal cada um tem o seu ritmo às vezes vai ter uns que vão acelerar rápido e já conseguiu subir rápido eu sempre sou a GKR muito conservador então justamente por isso que eu seguro um pouco a onda até porque também eu vou viajar então viajar gasta né e jogando por conta própria tem que tomar cuidado mas eu entendo a pergunta viu velho bom tem mais perguntas aí caso tenha mandem aí pra mim dicas extras que eu dou pra vocês Switch Poker Team tá com vagas Corbett tá com vagas Samba tá com vagas tem mais um time agora esqueci o nome eu sei que esses três times estão com vagas abertas e são times de ponta excelentes Corbett é referência Samba esse ano é um dos maiores times do mundo Sambinho bateu um milhão já de Profit então só isso aí já diz tudo Switch Poker Team é um time novo mas com duas feras que é o Saulo e o Lincoln que eu boto muita fé neles e enfim quem procura time aí fica o feedback aí que pode ser algo bom né não acho que vale a pena entrar em time ah cara eu já joguei pra time durante três anos eu joguei pelo EPT joguei no Flow joguei no um time de HU joguei no Samba agora eu tô dando um time aí porque já fiz uma gordura boa eu consigo ter regularidade né então não tô muito na vibe de dividir lucros não fazendo com outros particulares mesmo indo um pouco mais devagar mas tô mais é nessa pegada nunca me inscrevo em times devido ao tempo que tenho pro jogo é times hoje em dia principalmente os times de elite é full time né tem que jogar o dia inteiro e isso aí acaba acaba dificultando pra algumas pessoas lá no Samba por exemplo eu jogava todo dia de uma da tarde até madrugada todo dia né é bem maçante é um sacrifício mas pra quem quer essa carreira de jogador é necessário sobre vagas em times mas para frente você pode pode ser a nossa referência olha você já me perguntaram até algumas outras vezes posso te colocar como referência eu falo mas pode sem problema só que eu deixo bem claro por exemplo o Anderson aí eu não conheço o Anderson não tenho contato direto com ele se um dia por exemplo o cara do Forbet virar pra mim e falar pô Bernardo o cara aqui chegou como referência sul então o de Anderson você pode me falar dele eu vou falar o que eu sei eu vou virar e falar olha o Anderson é um cara que participa dos meus grupos de estudo tá participando lá tirando as suas dúvidas e tudo mais aparentemente é um cara esforçado mas por enquanto é o que eu posso te falar às vezes só isso já é relevante às vezes precisa de mais coisa eu não vejo problema colocar meu nome como referência sem problema nenhum só não esperem que eu vou sair lá falando pô conheço demais brotherzão não sei o que porque eu já tive outro problema já com essas paradas que eu vou lá dou um puta feedback do cara e o cara faz um monte de cagada no time e aí tipo fica aí o mal visto tá ligado quanto conseguimos ganhar em times nos micros uma média claro depende do time e outro também os times em geral não estão sendo tão micros mais são bem poucos times que tem 25 centos na grade um dólar na grade por exemplo o samba a grade a primeira grade do samba do samba ela é até até 5,50 então já pega ali o finalzinho dos micros né mas coisa que eu posso falar sobre ganhos quando você está num time não tenha como meta eu joguei um ano no samba e durante esse um ano eu não recebi nada eu recebi quando eu saí do samba quando meu contrato acabou então eu fiquei um ano sem renda tá mas isso era uma norma do samba não eu até poderia fazer algum cash out se eu tivesse no lucro lá mas eu optei por segurar só que o samba tem um deal que é um pouco abaixo dos times mais micros o samba por ser um time de elite assim como o 4bet em geral você nunca vai ter mais de 40% de deal só se você for da elite do samba que talvez você fique nos 50-50 mas dá pra ter renda? dá porém o foco quando você está num time não é renda é aprender então foquem nisso porque jogando micro pra time você só vai ele conseguir criar uma gordurinha pra jogar por conta própria mas o foco maior vai se aprender com os caras lá que são bons então as vezes o cara está tão ansioso pra jogar num time que ele vai lá e aceita o primeiro convite que foi porque ele só queria que dessem dinheiro pra ele jogar sendo que o intuito de um time mais micro é formar jogadores então o cara que entra pra querer jogar provavelmente a chance de sucesso é muito baixa em compensação o cara que entra pra aprender ele pode desenvolver muito o jogo quando sair do time vai continuar ganhando uma grana boa enfim eu digo por mim durante o samba eu consegui montar o meu bankroll pra jogar por conta própria esse ano jogando por conta própria tô conseguindo aí ser bem rentável não dá pra viver no luxo e obviamente que eu trabalho muito dou aula aqui dou aula na escola tenho meu curso então consigo ter uma renda bem boa beleza mas não coloque como meta de progresso em time e lucro coloque como meta aprender o máximo possível encher o raio do saco dos caras enfim querer aprender o máximo que der mesmo ok mas galera ficou mais alguma alguma dúvida curiosidade que eu quero perguntar eu mandei o grupo aí não sei se aí teve um pessoal que entrou tá aqui e tal sejam bem-vindos na semana que vem como eu disse segunda-feira teremos de novo mesmo horário mesmo esquema só peço aí pra vocês que participarem até o fim agradecendo mais uma vez pra turma que quando pegar o link por exemplo turma que for entrar na chamada deu nove e meio o Bernardo mandou o link lá pelo menos manda um um upzinho lá no na postagem onde você viu e tal pra ajudar na divulgação lá porque tipo eu começo a parada e aí tipo quando acaba a aula esse post lá da divulgação do nosso grupo de estudo já tava tão lá embaixo que ninguém ninguém viu mais então se vocês puderem mesmo que seja a coisinha mínima pra ajudar na divulgação realmente agradecer ok mas turma acho que é isso então a gente encerra por aqui com duas horas e praticamente cinco minutos de estudo que passou rápido eu acho pelo menos pra mim passou muito rápido mas então vocês terem curtido a cada semana a gente vai tentando trazer mais coisa nova e acho a pegada beleza amanhã faço post divulgando aí o link no youtube desse mesmo encontro nosso pra vocês poderem rever então é isso pessoal uma boa noite aí pra vocês e até segunda que vem aquele abraço turma e aí